sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria que consta na pauta, receber, discutir e votar as proposições da comissão e a debater a situação dos servidores administrativos dos sistemas prisional e sócio-educativo, especialmente o que se refere às denúncias de prática de assédio moral e de perseguição, bem como o descumprimento do acordo estabelecido entre as categorias e o governo do Estado no ano de 2015, para a regulamentação de carreira e a organização da carga horária desses servidores. O presidente se informa recebendo a seguinte correspondência, o ofício do senhor Bruno Ferreira Costa, subsecretário de Administração Técnico e Legislativa da Secretaria de Estado da Casa Civil, Relações Institucionais, prestando informações relativas ao requerimento 7.604 de 2017, autoridade do deputado, informando que não foi possível a disponibilização de viatura de grande porte com compartimento de segurança aos policiais militares, lotado no município de Itacambira. Passa-se a primeira fase do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitos à apreciação do plenário. Projeto de lei 1060 de 2015, com a palavra o deputado João Leite para a apresentação de requerimento. Solicitando a retirada de pauta, senhor presidente. Em votação, requerimento, senhores deputados com a própria, permaneçam com 50 aprovados. Projeto de lei 4.635 de 2017, em turno 1, de autoridade do deputado Gilson Melo, que autoriza o Estado a utilizar veículos automotores apreendidos em razão da prática de ilícita administrativa ou penais e da outras providências. A presidência designa o relator deputado João Leite e indaga se está em condições de emitir o seu parecer. Agora sim, senhor presidente. De autoria do deputado Gilson Melo, o projeto de lei nº 4.636 de 2017, autoriza o Estado a utilizar veículos automotores apreendidos em razão da prática de ilícitos administrativos ou penais e das outras providências. Senhor presidente, nós opinamos pela aprovação no primeiro turno do projeto de lei nº 4.635 de 2017. É este o meu parecer, senhor presidente. Em discussão, o parecer. Incessa a discussão. Em votação, o parecer, senhores deputados com a própria, permaneçam com 50. Então, aprovado, passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. A presidência passa a presença dos trabalhos ao vice-presidente da comissão, o deputado Cabo Júlio, considerando o requerimento de minha autoria. A excelência tem a palavra. Primeiro requerimento, o deputado que subscreve requer de vossa excelência seja realizada audiência pública da Comissão de Segurança Pública para debater o fechamento de companhias e, por consequência, a transferência dessas para a sede de batalhões da Polícia Militar de Minas Gerais, conforme relatos do vereador João Batista Gonçalves, o Cabo Batista, no município de Passos de Minas, pretende se transferir a 156 CIA, estratégicamente localizada no bairro Abdel e Afonso, para a sede do 15º BPM, em que, pese citada alteração, não repercutir qualquer ganho financeiro para o Estado. Por outro lado, a eventual extinção da 156 CIA, a companhia resultará no aumento do índice de criminalidade, tendo em vista o tempo que se levará para a resposta da Polícia Militar. Este é o requerimento. Em votação, os deputados favoráveis permaneçam como se acham. Aprovado. A excelência tem a palavra. O segundo requerimento, o deputado que subscreve, requer de vossa excelência os termos do artigo 100, seja realizada a audiência pública da Comissão de Segurança Pública para debater a ocorrência de supostas irregularidades no âmbito do Departamento de Investigações de Fraudes da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, como desqualificação de prova, desvio de autos, desaparecimento de documentos e fraudes periciais. O delegado de polícia Rodrigo Bosse de Pinho, atual chefe de citado departamento, afirmou durante a entrevista à Rádio Itatiaia, no dia 18 de março de 2018, que conduz investigações que revelaria a existência do maior esquema de fraude processual do Brasil. Todavia, tramita na Corredoria Geral da Polícia Civil pedido de apuração de condutas imputadas ao delegado, sob a afirmação de que interesses políticos influenciariam sua nomeação para chefia do Departamento de Investigação de Fraudes, de modo que retomasse inquéritos envolvendo o lobista Nilton Monteiro. Neste contexto, foram divulgadas fotos em que Nilton Monteiro aparece ao lado de Rodrigo Bosse durante confraternização pela sua posse. Ademais, segundo o delegado Márcio Simões Nabac, então integrando o departamento, todos os fatos apurados em 2011 e 2014 foram devidamente encaminhados ao Poder Judiciário, que condenou Nilton Monteiro, razão pela qual considera que a atuação de Bosse fundamenta-se em interesse político, assim diante da gravidade do expulso, quanto com o apoio dos pares. A presidência recebe esse requerimento. O requerimento que seja encaminhado ao secretário de Estado da Segurança Público, pedido de providência, sob eventual constatação de irregularidade atual, gestão do Centro de Internação Provisória de Paz de Minas, notadamente, quanto ao diretor-geral, o senhor José Pinto de Souza, o diretor de Segurança Rodrigo e o supervisor Daniel. Ressalda-se que o presente requerimento visa obter esclarecimentos, de modo a atender a solicitação encaminhada a essa comissão, assim diante do expulso, quanto com o apoio dos em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como se acham. Aprovado. Os demais requerimentos, todos pedidos de providência. Pedido de providência seja encaminhado ao governador do Estado da Polícia Militar para determinar a disponibilização de viatura, modelo, caminhonete, compartimento de segurança ao município de Grupe Ara. Segundo requerimento, pedido de providência para determinar a disponibilização de viatura, modelo, caminhonete com o compartimento de segurança para a Polícia Militar, sediado no município de Delta. Outro requerimento, pedido de providência para determinar o aumento efetivo, bem como a disponibilização de novos coletivos à prova de bala e viaturas, modelo, caminhonete, para a cidade do município de Pratinha. Outro requerimento, pedido de providência para determinar a disponibilização de viatura, modelo, caminhonete, compartimento de segurança, a unidade da Polícia Militar, sediado em Abadia dos Dourados. Pedido de providência para determinar a disponibilização de viatura, modelo, caminhonete, compartimento de segurança, a unidade da Polícia Militar no município de Dourado ou Quara. outro pedido de providência para determinar o aumento efetivo bem como a disponibilização de novos coletes à prova de bala e munições ponto 40, a unidade da Polícia Militar no município de Cruzeiro da Fortaleza outro requerimento, pedido de providência para determinar a disponibilização de armamento longo bem como de viatura modelo 4x4 compartimento de segurança a unidade da Polícia Militar de Serra do Salitre pedido de providência para determinar a disponibilização de viatura modelo caminhonete com compartimento de segurança a unidade da Polícia Militar no município de Lagoa Formosa pedido de providência para determinar a disponibilização de armamento longo bem como viatura modelo 4x4 compartimento de segurança a unidade da Polícia Militar no município de Serra do Salitre pedido de providência para determinar a disponibilização de armamento longo do tipo Rio de Calibre 12, bem como viatura, modelo, caminhonete, com compartimento de segurança, unidade da Polícia Militar, sediada no município de Cruzeiro da Fortaleza. Pedir por evidência para que sejam pagas as diárias devidas aos policiais militares atidos de indenização pelas despesas com alimentação e pousada realizada por motivo de serviço, conforme determina o artigo 87 da Lei nº 5.301, de 69. Ressalto-se que o presente requerimento decorre de mensagem registrada no sistema de interação com o cidadão, sob o número 749, cujo conteúdo é semelhante às inúmeras outras solicitações já interadas e encaminhadas a esta comissão. Pedir por evidência para determinar o imediato reforço do efetivo policial na sexta delegacia da Polícia Civil, sediada no município de Santa Rita, do Sapucaí, com prioridade para a designação de um escrivão e um investigador de polícia civil. Pedir por evidência para que sejam regularizados os pagamentos dos valores referentes aos condomínios dos 98 apartamentos de propriedade do Estado de Minas Gerais, localizado no residencial das Américas, nessa capital, informa-se que cabe ao Estado de Minas Gerais repassar mensalmente ao citado condomínio o valor de R$ 18.750,00, todavia, desde janeiro de 2018, diante da inadimplência, entre parênteses, o calote estatal, inadimplência é uma palavra muito bonita, para o calote real. Os demais condomínios suportam as dificuldades adivinhas da dívida, que já alcançam um montante de R$ 75 mil. Face ao débito do Estado de Minas Gerais, as contas de água e luz residencial das Américas em atraso, assim como as reformas de caráter emergenciais. Lembrando que o condomínio das Américas estão situados servidores da segurança pública, que foram ameaçados de morte, e, portanto, estão ali nessas circunstâncias. O pedido de providência seja encaminhado ao governador do Estado, à Polícia Civil, para que seja instalada, de imediato, a delegacia regional no município de Mantena, onde a 159ª Companhia PM foi elevada à categoria de Companhia Independente, mas não dispõe de atendimento de ocorrência após as 18 horas e aos finais de semana de feriados. A delegacia de polícia mais próxima de Mantena encontra-se a 140 quilômetros de distância, no município de Valadares, o famoso plantão regionalizado à Polícia Civil. Esses são os requerimentos. Em votação dos requerimentos, um a um, os deputados favorados permaneçam como se acham, aprovado e retorna à presidência. O presidente se indaga, os senhores deputados, se ainda alguma matéria se apresentada nesta fase. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública, cuja finalidade é debater a situação dos servidores administrativos do sistema prisional e sócio-educativo, especialmente no que se refere às denúncias de prática de assédio moral e de perseguição, bem como o descumprimento do acordo estabelecido entre as categorias e o governo do Estado, no ano de 2015, para regulamentação de carreira e organização da carga horária. O presidente se informa que foram convidados o senhor Elvésio Miranda Magalhães Júnior, secretário de Estado de Planejamento e Gestão, o senhor Marcelo José da Costa, secretário de Junto de Estado de Administração Prisional, representando Sérgio Barbosa Menezes, secretário de Estado de Administração Prisional. Segundo informações de assessoria do senhor Marcelo José Gonçalves da Costa, o mesmo estava a caminho, mas até agora não se faz presente. Anunciou que estava vindo e até agora não chegou. Camila Barbosa Neves, subsecretária de Atendimento e Sócio-Educativo da Secretaria de Estado de Segurança Pública. A senhora Gisele Cirilo, superintendente de Atendimento ao Adolescente, que neste ato está representando a senhora Camila Barbosa Neves, subsecretária de Atendimento e Sócio-Educativo da Secretaria de Estado de Segurança Pública. Por gentileza, a senhora... Luiz Gustavo Gonçalves Ribeiro, promotor de justiça e coordenador da Promotoria de Defesa dos Direitos Humanos e Contor Externos das Atividades Policiais. Também foi convidado. Também convidamos para compor a mesa o senhor Alex Batista Gomes, presidente do Sindicato de Servidores Públicos do Sistema Socio-Educativo do Estado de Minas Gerais, Sinti Sizeng. Adeilton de Souza Rocha, presidente do Sindicato dos Agentes de Segurança Penitenciária do Estado de Minas Gerais, o SINDAPS, MG. Jemerson Souza Dias, presidente da Associação Mineira dos Agentes e Servidores Pisionais do Estado de Minas Gerais, a MASP. Coracy Raimundo de Oliveira, presidente da Associação dos Agentes Penitenciários e Sócio-Educativo de Minas Gerais, as PESI. Ronan Rodrigues, presidente da União Mineira dos Agentes de Segurança Prisional do Estado de Minas Gerais, a Unimasp. A presidência indaga se algum convidado ou se algum outro presidente de associação de classe ligada ao objeto do requerimento não foi aqui chamado para compor a mesa dos trabalhos. A qualidade de autor do requerimento que deu origem a essa audiência pública, na verdade, eu deixarei muito mais aqui e que os nossos convidados possam expor. Mas eu queria, antes de passar a palavra... O requerimento aprovado pela Comissão de Segurança Pública, ele tem os seguintes pontos para serem debatidos nesta audiência. e os principais pontos do acordo realizado, que é um dos principais pontos desta audiência, é o acordo, que foi realizado no ano de 2015 com o governo do Estado. O governo do Estado fez esse acordo com esses servidores. Pagamento de ajuda de custos para os servidores técnicos e administrativos. Nós temos alguns servidores técnicos e administrativos aqui presentes? Servidores técnicos e administrativos estão presentes? Equiparação de vencimento aos demais agentes de segurança. Regulamentação da carga horária dos servidores. Medidas de combate ao assédio moral nas unidades prisionais e sócio-educativas. Nomeação dos excedentes do concurso de 2013. Formulação da lei orgânica da categoria. Apuração de servidores de desvio de função. Vagas que deveriam ser ocupadas com a nomeação de maior número de excedentes. Novos concursos públicos. Esses são os principais pontos que foram solicitados que chegaram às comissões inclusive através de ofícios dos sindicatos. Ofícios que foram encaminhados à comissão de segurança pública. Portanto, eu entendo nós estamos aqui com a senhora Gisele Cirilo que é subredendente de atendimento ao adolescente. Esses são os principais pontos que foram aqui solicitados. E o que a gente vem constatando é uma prática, deputado João Leite, desenfreada por parte do governo do Estado de perseguir aqueles que estão fazendo manifestações, que estão reivindicando. Inclusive, eu estou achando muito estranho porque o pessoal do serviço, os administrativos, estiveram aqui por semanas pleiteando essa audiência pública. ou será que a pressão foi tão forte assim porque nós tivemos aqui semanas e semanas os servidores comparecendo aqui à Assembleia, comparecendo, inclusive, deputado João Leite, solicitando os microfones da Comissão de Segurança Pública. Porque eu tenho certeza que os problemas não foram resolvidos. Porque as cobranças continuam chegando. e eu tenho certeza que o presidente do sindicato aqui vai trazer essas informações e vai atualizar as informações. O governo tem desencadeado perseguições constantes a sindicatos, a presidente de sindicatos. Nós temos, inclusive, o Sindasp, com o presidente e dois diretores, deputado João Leite, não só o Adeilton, mas o senhor Carlos e uma outra diretora, sendo perseguidos constantemente pelo governo porque estão à frente fazendo reivindicações, porque estão no seu direito constitucional exercendo a sua liderança sindical. Não tem área neste governo que a gente não ouve falar em perseguição, em transferência, em retaliação. Isso ocorre com o sócio educativo, ocorre com o sistema prisional, ocorre com a polícia civil, com a polícia militar. Na semana passada, eu ocupei a tribuna da Assembleia, recebi até algumas cobranças indevidas de agentes penitenciários que não estavam entendendo o foco da minha fala, que naquele momento o foco era tratar de polícia civil e polícia militar. Eu até convidei o cidadão que fez a crítica e falou, vai lá na audiência pública no dia 3, o microfone estará aberto. E por quê? Agora, deputado João Leite, chegou a abrir o IPM contra o sargento Alexandre, que esteve aqui nesta comissão. Olha o que é o governo do PT em Minas Gerais. Abriu um IPM contra o sargento Alexandre, presidente da Ascobon, porque veio aqui criticar o governo. E pasmem, senhoras e senhores, pasmem. E ele ainda disse aqui, eu votei no governador Fernando Pimentel. E disse a audiência pública aqui. Eu votei no governador Fernando Pimentel e pedi voto para ele. Mas com o mesmo, com a mesma, com o mesmo direito de ter optado em votar nele, eu estou aqui também no mesmo direito de cidadão, fazendo as cobranças ao governo do Estado. Resultado, pegaram as notas taquigráficas da comissão e abriram uma enquete policial militar contra o sargento Alexandre, presidente da Associação de Classe. Agora, deputado João Leite, eu recebi um WhatsApp com a cópia do ofício do comando da Polícia Militar instaurando um IPM contra o tenente coronel Domingos Sávio de Mendonça, que também participou de uma manifestação, a última manifestação que nós fizemos na porta do Palácio da Liberdade, onde queimamos alguns caixões e lá estava a fotografia de sua excelência o governador Fernando Pimentel, do comandante-geral da Polícia Militar, colado nesses caixões, como um gesto simbólico, um simbolismo daqueles que estavam traindo a confiança dos seus comandados e dos seus eleitores, óbvio, abriram o IPM contra o tenente coronel Domingos Sávio de Mendonça. Então, eu acredito que os senhores e as senhoras aqui hoje tenham muito a falar sobre as perseguições que vocês estão sofrendo, o assédio moral. E eu faço questão de falar disso porque sou autor da lei do assédio moral. A lei complementar 116 de 2011 é de minha autoria. e foi depois de estar calejado exercendo mandatos e acompanhando o sofrimento de servidores é que eu tive a iniciativa de apresentar esse projeto de lei. Os servidores do sistema sócio-educativo, os agentes especificamente, não tenham dúvida. Eu fui relator do projeto de vocês que concedeu o porte de arma. Esse governo vai manter o veto. Não tenham dúvida disso. Eu já alertei o Alex aqui e outras lideranças de vocês porque para eles vocês não correm risco nenhum. Para o governo do PT é tudo poesia. É um mundo de fantasia, é um mundo lírico. Deputado João Leite, eu vou já encerrar as minhas considerações, passa a vossa excelência, mas eu alertei aqui várias vezes na Comissão de Constituição e Justiça e Administração Pública. O jornal, aquele jornal. Eu alertei e vou fazer agora o alerta. Eu falei, olha, estava falando para os servidores da Assembleia e vou repetir o que eu falei há semanas atrás para os servidores da Assembleia. E disse, olha, servidores efetivos da Assembleia, servidores de recrutamento amplo que trabalha com deputado, servidores de função pública, contratados, contratados, que a Assembleia também tem contratados através da TV, que é a empresa terceirizada. Não se iludam, se este governo for reeleito, vai parcelar salário também dos outros poderes e órgãos. Só que não esperou chegar no próximo andato. Aqui, a matéria do jornal tempo de hoje. É óbvio que nós sabíamos, nós, deputados, já sabíamos desse não repasse do dó décimo da Assembleia. Então, para que os servidores, aqueles deputados de João Leite que gostam da poesia, os servidores da Assembleia, essa aqui não vai para o Executivo, não, o Executivo já está amargando, desde janeiro de 2016. Servidores da Assembleia, do Tribunal de Contas, do Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, olha aqui o que espera acontecer mais um mandato ex-governo do PT. Atraso dos dó décimos aos poderes e órgãos, parcelamento dos salários também. Eu cantei essa pedra e eu ouvi um deputado falar assim, você está fazendo medo nos servidores da Assembleia? Eu falei, não, deputado. Como ele era um deputado mais novato, um deputado de primeiro mandato, vai dar base, do PT, deputado João Leite, ele já imagina, eu virei e falei, não, deputado, é porque eu tenho um pouquinho mais de tempo, de experiência que vossa excelência aqui, porque eu já estou no quinto mandato, já estou antevendo o que vai acontecer se esse governo for eleito para mais um mandato. Aí a destruição do Estado será completa. Será completa. Então, eu queria fazer esse desabafo, deputado João Leite, porque no momento que eu falei, teve servidor da Assembleia e falou assim, deputado, o senhor está fazendo teoria do caos, está fazendo um alarme falso, está aí, 300 milhões que não repassou a Assembleia. Agora, imagina os senhores e as senhoras, o tanto que o Poder Executivo precisa do Parlamento. Você está atrasando aqui, imagina o resto. Imagina o resto. É realidade deste governo. Agora, a pergunta é, cortou as secretarias? Cortou os milhares de cargos comissionados? Não. Fez o dever de casa da economia, como qualquer família faz quando está endividado? Não. Cortou ninguém, só inchou a máquina pública com a companheirada. Aí inchou. O que nós esperávamos deste governo era mais responsabilidade. Porque à medida que persegue servidor público, que pratica o assédio moral, que não permite que o servidor faça uma greve, uma manifestação que é direito legítimo, é direito consagrado da Constituição da República e passa a perseguir, qual é a qualidade do serviço que esse servidor vai prestar na ponta da linha, insatisfeitos, com medo de retaliação, com medo de ser transferido, não respeita a carga horária do servidor. Mas não é o partido dos trabalhadores? Que trabalhadores? Quais são os trabalhadores que esse governo defende? Eu tenho feito esse desafio, é na tribuna aqui constantemente, o Alex tem acompanhado. E eu faço o desafio e pergunto assim, onde é que estão os deputados do PT para vir aqui a esta tribuna? Está aí a educação? Pagaram o piso? Não. E ainda tem um vídeo do secretário chamando o pessoal da educação de idiota. O secretário da Casa Civil chamando o pessoal da educação de idiota. Tenho certeza que vários dos senhores e das senhoras já viram esse vídeo. Ele falando que deu um aumento de 46% e no final ele chama esse povo idiota. Olha, gente, isso é falta de respeito porque um governo sério ele não criaria seis, sete secretarias, ele não enxaria a máquina pública, ele não faria um loteamento dos cargos da Semig, da Copaz à Codemig, ele ia enxugar a máquina pública, ele ia cortar as secretarias para tentar equilibrar a receita e despesa. E assim, fazer o serviço público prioritário chegar à população, saúde, educação, segurança, pública, o agente prisional e sócio-educativo faz segurança pública. Esse que é o produto final do trabalho de vocês, segurança pública para que as pessoas possam dormir e não ter uma rebelião e da rebelião não invadir casa, fazer refém, matar, estuprar, que é o que acontece se vocês não estiverem lá trabalhando, mas não estão nenhum aí, estão numa situação, parece que estão assistindo o mundo lá em Marte, parece que eles não estão vivendo em Minas Gerais, continuam praticando as mesmas coisas, loteando a máquina, aparelhando a máquina pública, traduzindo o aparelhamento da máquina pública, inchando de cargos comissionados da companheirada, isso que é a tradução de aparelhamento da máquina pública. Eu gosto mais do coloquial, eu não gosto de nada de plente, não, eu gosto de caloteiro, quem não é de plente é rico, pobre é caloteiro, não, não, todos os dois é caloteiro sim, eu não gosto muito das palavras mais, eu gosto mais é do coloquial, é deputado João Leite, é difícil, e aqui a gente convida para uma audiência pública tão importante, convidamos aqui vários representantes do governo, o secretário Helvécio Miranda, é o moço que ganha 73 mil reais por mês, devia estar aqui, devia estar aqui. Passa a palavra ao deputado João Leite para as suas delações iniciais, logo em seguida, quero combinar aqui com a doutora Gisele Cirillo, e nós vamos ouvir o sindicato, se ela como representante aqui do Poder Executivo fica por útil para poder ouvir quais são as queixas, as reclamações, para ver se elas procedem ou não, e a senhora poder falar aqui em nome da parça que a senhora vê representando. Com a palavra do deputado João Leite, desculpa aí o meu desabafo se eu delonguei na minha fala. Bom dia, queria saudar a todos os servidores e também como deputado Sargento Rodrigues senti aqui a ausência dos servidores administrativos que por semanas estiveram aqui cobrando da Comissão de Segurança Pública ter vez e voz. era justamente junto com vocês nesta manhã que eles teriam oportunidade de falar. Eu queria abordar uma preocupação um pouco diferente, o deputado Rodrigues tratou um pouco da importância da segurança pública, política, mas recentemente tanto eu quanto ele ficamos muito preocupados com as divisas de Minas Gerais e fomos tratar com os que estão cuidando das divisas de Minas Gerais ou deveriam estar cuidando, já que estão ligadas às autoridades federais, às rodovias federais, às divisas do Estado e recebemos daqueles que estão trabalhando na intervenção no Rio de Janeiro uma palavra muito dura. A palavra deles foi a seguinte, não se preocupem com as divisas, se preocupem com o sistema penitenciário seus e com o sistema sócio-educativo. E nós fomos, então, demos uma olhada para trás, para ver, a gente está preocupado com a divisa por causa da ação no Rio de Janeiro e as autoridades federais estão preocupadas com o sistema penitenciário e sócio-educativo de Minas Gerais, porque eles já têm informações de batismo do PCC nas unidades, eles já têm informações do problema que está acontecendo com muita insatisfação dos servidores, servidores que são muito importantes para a segurança do Estado de Minas Gerais e a gente preocupado com a divisa e eles preocupados com a segurança do nosso sistema. E aquilo me fez pensar e nós estamos, como o deputado Sargento Rodrigues alertou, o Estado de Minas Gerais está brincando com uma coisa muito séria. Está crescendo dentro do sistema algo que está matando o Rio de Janeiro e São Paulo, que é uma verdadeira organização criminal que, para além da atuação dentro do sistema, ela atua fora do sistema. Recentemente, aqui nós vimos a queima de ônibus. Nós estamos vendo essas coisas acontecerem. A Assembleia Legislativa teve o cuidado de aprovar armamento para vocês, porque esse é o mínimo que os poderes devem dar para aqueles que tomam conta dentro do sistema de criminosos perigosos e depois vão para um ponto de ônibus com uma mochila esperar o ônibus ou vão de moto totalmente colocados em risco pessoal e da própria família. Então, lamentavelmente, esse é um governo que está totalmente divorciado, distanciado dos riscos do sistema. Nós todos sabemos que o sistema ele é silencioso, ele está entre muros, silencioso, urdindo, 24 horas, enquanto as senhoras e os senhores têm as outras preocupações com a família, têm outras preocupações de fazer a guarda do sistema, eles estão urdindo, eles estão pensando, eles estão maquinando, eles estão se organizando e o sistema daqui de fora ele está totalmente distante dessa realidade. acha que vai estar tudo certo, que vai estar tudo bem, não está e a Comissão de Segurança Pública tem responsabilidade de alertar e vocês têm a responsabilidade, porque é obrigação nossa receber informações de vocês. Este é o papel do poder legislativo, do parlamento, o poder do parlamento é o poder de vocês. eu tenho imunidade parlamentar, é para saber uma informação e eu tenho o direito de não dizer quem me passou a informação, eu tenho que preservar a pessoa que me passou a informação, é por isso que eu tenho imunidade parlamentar, não é para cometer crime, é para receber informações e guardar quem deu informação. E a responsabilidade sua, se o poder executivo, se os dirigentes de vocês não estão tendo esse cuidado de passar para o parlamento, para os representantes do parlamento o que está acontecendo, dar as informações para que cobremos. Então, eu queria deixar essa informação da preocupação dos federais em relação aos nossos sistemas. Só o governo não está preocupado, está preocupado, vocês estão preocupados e as autoridades federais estão preocupadas. O governo dorme num berço esplêndido, achando que está tudo bem, que vocês podem ir para as ruas sem nenhuma chance de defesa. Ele acha isso tudo, mas nós sabemos da realidade, nós sabemos que nós temos que trabalhar e contamos com as informações de vocês para cobrarmos do governo para que a gente não tenha daqui a pouco organizações como temos em São Paulo hoje, organizações como temos no Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima, que temos aquelas gangues que atacam com facas dentro do presídio, conseguem tirar o coração de uma pessoa em minutos, conseguem fazer isso. Nós, muitas vezes, estamos acompanhando um governo que acha que está tudo bem, mas nós sabemos que não está bem. Portanto, eu quero aqui, o deputado Rodrigues está atendendo, vou passar então para a nossa doutora Gisele, não é? A palavra, para que ela possa trazer explicações para todos nós, por favor, pode utilizar esse microfone. Obrigado por ter vindo. Tenha a palavra. Bom dia a todos. Antes dela, ela fala depois também. Eu e eu, ela fala depois. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa, na pessoa do deputado João Leite, nós agradecemos pelo convite. Então, deputado, eu faço as minhas considerações iniciais, de fato, agradecendo pelo convite, agradecendo a mesa pela oportunidade de estarmos aqui, muito embora todos os pleitos que têm motivado o movimento das categorias, tanto dos agentes de segurança sócio-educativa, quanto os servidores das carreiras administrativas da segurança pública, já sejam, de conhecimento do governo, vêm sendo amplamente discutidos, já há algum tempo, numa sucessão de encontros que vêm se desenrolando ao longo desse movimento. Eu acho que essa é mais uma oportunidade de nós, de fato, ouvirmos quais são as colocações dessas categorias. dessas categorias nos chamou bastante atenção na pauta proposta, no convite que nos foi remetido à questão do assédio moral que os servidores denunciam e é interesse da Secretaria de Estado de Segurança Pública atuar nessa vertente, porque, de fato, não há, por parte da nossa instituição, concordância com esse tipo de postura. a gente parte da premissa do reconhecimento do direito de manifestação das categorias, porque a gente entende que não é possível aprimorar o sistema sem que as categorias, sem que os servidores estejam respaldados na sua atuação com condições adequadas de trabalho, não só financeiramente, mas em todas as perspectivas. Então, nessas considerações iniciais, deputado, eu, de fato, me coloco à disposição. Eu acho que, como representante da Secretaria de Segurança Pública, cabe ouvir os servidores que estão aqui representados para, ao final, prestar os esclarecimentos ou fazer os contrapontos que sejam necessários. Então, inicialmente, é mesmo só agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui debatendo e colocando à disposição para que, com a maior transparência se é possível, a gente possa aqui dirimir questões que possam chegar a um bom termo nas negociações dos movimentos que têm acontecido nos últimos meses. Obrigada. Obrigado, senhora Gisele. Nesse momento, era só uma consideração inicial mesmo, porque é necessário que ela possa ouvir primeiro as denúncias, até para poder, depois, se manifestar. eu vou passar a palavra, mas, antes de passar a palavra ao senhor Alex Batista, eu gostaria de dizer que, aqueles que se interessassem em fazer uso da palavra, depois eu vou pedir aqui à senhorita Flávia Pinheiro para pegar o nome de vocês e terão o microfone aberto ali por até três minutos. A gente vai aqui ter um número de inscrições para que a gente possa colher aqui aquelas denúncias que estão ocorrendo do próprio servidor, partindo do próprio servidor. Então, fique à vontade, daqui a pouco a Flávia vai pegar o nome de vocês aí. Alex Batista Gomes, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Sistema Socioeducativo do Estado de Minas Gerais. O senhor tem a palavra. Bom dia a todos. Deputado, o motivo principal de nós estarmos aqui hoje é a questão do assédio moral. Eu vou iniciar a minha fala dizendo sobre a última negociação que a gente teve na mesa no dia 28 de março, onde a primeira coisa que foi dita na mesa é que se nós entrássemos em greve ia cortar o ponto de todo mundo. 28 de março desse ano? É, foi quinta, quarta-feira passada. Porém, a gente sabe da legalidade da nossa greve, a gente sabe que a gente entrou de greve por um descumprimento de acordo por parte do governo do Estado. Sabemos também que o STF já tem jurisprudência a respeito quando a causa greve se dá pela quebra de um acordo feito pelo governo e não tem nem que se falar em descontar ponto. Ele precisa cumprir o acordo que ele fez. E o governo do Estado vem, desde 2015, reiteradamente, não cumprindo nenhum tipo de acordo. E a única demanda que visa ganhos financeiros no nosso acordo é a... nós pedimos a programação do pagamento da nossa progressão e promoção que o sistema prisional já saiu e o nosso é um valor infinitamente menor e o governo simplesmente fingiu que a nossa classe não existia. E os outros temas do nosso acordo são de cunho administrativo. Na última página do nosso acordo, o representante da CEPLAG falou que todas as execuções ali seriam imediatas e passou-se 45 dias, nada foi cumprido, a não ser a resolução do uniforme que foi publicado às pressas no dia 29 de março, para ver se barrava o movimento grevista, mas o governo não conseguiu isso, a adesão já está em 90% das unidades do Estado e eu creio que até mais tarde vai ser 100%, porque todas as unidades estão aderidas ao movimento. E quanto ao assédio moral, para todos os servidores aqui, a maioria já sofreu algum tipo de assédio, tem diretores de unidade socioeducativa que acha que é dono da unidade, ele fala sempre na primeira pessoa como se ele fosse o proprietário da unidade. E já foram feitas várias denúncias por esse sindicato, já foram feitas denúncias por parte dos servidores, que agora vão começar a ser apuradas a partir do mês de abril. Teve que toda, a maioria aqui, os prestadores de serviços, os que são os contratos, são assediados todo dia, porém, como ele é prestador de serviços, ele não pode denunciar o assédio com medo de perder a vaga de contrato. Como a maioria que era contratada passou no concurso e virou efetivo, está chovendo denúncia lá em cima na ouvidoria. Eu fui convocado já para sete audiências de conciliação em menos de um mês. E eu creio que até o final do ano vai vir bastante. E eu creio que a maioria do pessoal aí vai ter muito o que falar, eu vou me ater por aqui e vou aguardar, posteriormente, ou volto a falar de novo. Alex, eu queria só que você pudesse fazer aqui uma colocação, acho que seria muito importante. Os servidores administrativos estiveram aqui por três semanas seguidas fazendo manifestação e fazendo essas denúncias. Você tem notícia por que esses servidores não vieram aqui hoje? Houve alguma proposta do governo? Houve algum tipo de ameaça? O que foi feito quanto à relação aos servidores administrativos do sistema prisional e do serviço educativo? Foi cortado o ponto deles. O motivo maior de não ter ninguém aqui é porque foi cortado o ponto e foram obrigados a voltar, porque falaram que até amanhã eles vão ter alguma resposta de algum pleito que eles fizeram. Mas o ponto deles foram cortados. E amanhã tem uma reunião que eu creio que não vai ter nada. Vai ser a mesma que nós tivemos só por prorrogação de prazo sem data definida. Bom, por que eu fiz esse questionamento? É para que vocês também não caiam no mesmo conto. Chama conto do vigário ou conto do 171. Porque esse tipo de reunião para tentar esvaziar uma greve ou uma audiência pública na Assembleia tem sido feito reiteradas vezes pelo governo. Então, quando vocês estiverem marcando uma greve, uma mobilização e o governo chamar para isso, faça a greve e a manifestação e marque para depois, no outro dia. Porque na semana que vem o senhor Zé Lino estará aqui de novo no Sindicato Público pedindo para a comissão de novo. Estará aqui. O Zé Lino esteve várias vezes aqui juntamente com centenas de servidores e servidoras. E as mulheres que estavam vindo aqui estavam muito bravas, mas muito bravas mesmo, querendo usar os microfones da Comissão de Segurança Pública. O governo deu mais uma de João Sem Braço. Sabe o que vai ser resolvido amanhã pelo governo? Alguém tem a resposta? Nada. Escreve o que eu estou falando. Quem viver verá. Aí quando chegar na outra terça-feira, dia da audiência pública, de rotina da comissão, estarão aqui novamente, aí a deputada, eles empurraram a gente com a barriga, lógico. Vocês caíram no condo vigário. Não vai lá, não. Não vai na Assembleia, não. Não vai denunciar, não. Está aí a importância de quem é presidente de sindicato. E presidente de sindicato, que se acovarda, não é digno de presidir sindicato. É pelego. Presidente de sindicato, de associação de classe, que não vem fazer denúncia em nome dos seus filiados, é pelego. Pelego. Porque o restante pode até não vir. Mas o presidente de sindicato tem que ir lá. Falar, não, eu tenho que ir lá. Eu tenho que falar em nome dos filiados, porque tem legitimidade constitucional. Está prevista a associação dentro da Constituição, ele que fala em nome. inclusive para evitar que todo mundo fale. Aguardem mais um capítulo dessa novela. Amanhã não vai ser resolvido nada para eles. E eles vão criar outra comissão para fazer uma nova discussão do problema que já vem se arrastando desde 2015. Deputado, deixa eu só fazer uma outra colocação, porque na mídia de negociação estava a comissão de greve e um dos que falaram lá que representa a CEPLAGUE e falou assim, vocês vão para a greve, mas eu já cortei o ponto dos administrativos. Isso, para nós, nós entendemos que estava lá que foi um assédio moral bem explícito. Foi uma ameaça direta. E foi ameaça. Foi uma ameaça. Então, deixar bem registrado aqui... Quem é o nome desse cidadão? Foi o Carlos Calazan. Ah, mas... Então, para deixar bem registrado aqui, porque daqui para frente a Assembleia acompanhar, porque a perseguição vai vir em cima dos membros do sindicato e dos servidores que estão de greve. Isso aí vai acontecer com certeza. Sabe por que eles não mandaram ele aqui hoje? Porque eu chamei ele de 171 da tribuna várias vezes. E se ele vier aqui na comissão, eu chamei ele de 171 na frente dele. Infelizmente, nós não temos imunidade. Por quê? Porque se eu pudesse, eu falaria muito mais coisas. Como eu não tenho imunidade parlamentar, eu tenho que me ater, porque a minha vontade aqui é de falar tanta coisa, porque senão daqui a pouco o governo vai me prender ali no portão por eu ter falado o que a gente sabe. Se eu tivesse imunidade parlamentar, as coisas não iam ficar abaixo, não. No momento adequado, você repassa essas informações ou os próprios colegas de vocês repassam? A presidência passa a palavra ao senhor Ronan Rodrigues, presidente da União Mineira dos Agentes de Segurança Prisional dos Estados Minas Gerais, a Unimax. O senhor tem a palavra, Ronan. Bom dia a todos, gente. A questão é a mesma, não muda. Eu fico aqui indignado, sargento Rodrigues, deputado João Leite, a todos presentes, é que eu tenho ido nas unidades prisionais e vejo o descaso que estão sendo feitos com os nossos agentes. Nossos agentes estão jogados às traças, sem condições de trabalho, com carga horária elevada, sem folga. Cortaram tudo dos agentes. e eles estão lá trabalhando, tentando segurar um sistema que está falido, que está morto. Mas a crueldade no sistema hoje, sargento, está muito grande. É bom que essa comissão aqui comece a visitar nossas unidades, que ela está em estado de calamidade pública. Nós estamos com uma unidade com 2.200 agentes, 2.200 presos, trabalhando com 15 agentes. Unidade com 1.380 presos, trabalhando com 6 agentes. Nós chegamos ao caos, não tem mais como. Então, vamos aproveitar essa oportunidade aqui, dessa audiência hoje, sargento Rodrigo. Nós sabemos da situação do sócio educativo também, da falta de efetivo. Mas, nós temos que aproveitar essa oportunidade aqui hoje, sargento Rodrigo, e pedir a essa comissão para que comece a fazer visitas às unidades para ver a situação do sistema. Porque, hoje, o agente não tem como trabalhar. E, além disso, são perseguidos. E essa perseguição é feita por quê? Porque o próprio Estado não está dando condições de trabalho. Os agentes hoje, nós estamos trabalhando hoje com a carga excessiva, sem descanso, tiraram folga, e que é pior, gente, mandar os agentes embora. E continua mandando. Não dá mais para aceitar essas demissões. Eu acho que nós temos que sentar com o governo. Eu acho que o governo tem que reconhecer o valor dos agentes hoje. O que nós estamos pedindo aqui, sargento Rodrigues, a 41, 48, com a emenda, é para que esses agentes que estão trabalhando no sistema hoje sejam mantidos no sistema e que retornem os que foram demitidos. Se o governo for fazer o que está querendo fazer, é um retrocesso muito grande. Fazer processo seletivo. Eu acho que é só requalificar os nossos agentes que o sistema volta a ser o que sempre foi. Nós precisamos desse amparo dos agentes. Então, agora, no assédio moral, o que é pior, sargento Rodrigues, é que nós temos que começar a ter resultado, porque já teve tanta denúncia, mas a gente não vê um diretor ser punido. A gente não vê um diretor ser chamado aqui para ser punido no assédio moral, porque o assédio moral hoje dá exoneração. exoneração. E até hoje a gente não vê. Então, a hora que a sede moral pior, sargento Rodrigues, hoje a corrigidoria estava aí fora. Fazendo o quê? Olhando quem está presente. Espera aí, como é que é? Estava lá fora hoje. Quem estava aí fora? A corrigidoria. Estão aí? Não, estavam lá fora. Certamente filmando para, como você viu, na audiência pública. não tinha um X9 no meio? Pegando o nome aí, você até pegou o nome do rapaz e falou que ia chamá-lo para uma próxima audiência? A última audiência pública, nós tivemos um deles, da inteligência, filmando vocês para passar para a secretaria. Quer assédio pior do que isso? Nós temos mensagem, sargento Rodrigues, ter esses caras aqui punidos. porque não adianta nós denunciar o assédio moral se não há punição. Porque punir o contratado é muito fácil. Nós temos que passar a punir o efetivo, que é esse que tem a demanda na cartilha do sistema. Porque o contratado é um zero à esquerda. Com todo o respeito, porque eu fui contratado anos e anos, todo mundo sabe disso, certo? Sempre lutei para defendê-lo, mas está na hora de nós começarmos a cobrar, sargento Rodrigues, e puniu esses diretores. Temos que fazer um ressalto, gente. Não são todos diretores, não. Temos diretores bons. Mas esse do assédio moral, por exemplo, sargento Rodrigues, eu não vou delongar muito, só fazer uma lembrança. Cadê a punição daqueles diretores lá de Tio Frotone? Eles subiram de cargo, gente. Aqueles lá de... Aqueles daquela punição, Rodrigues, que a menina estava defecando num balde que não podia descer. Cruel, covarde, cadê a punição? A menina foi punida, ela foi mandada embora. E ele, não. Ele foi promovido. Agora, o que mais acho estranho, sargento Rodrigues, é que o contratado foi mandado embora. O efetivo, não. Então, punir. Quem já está punido é muito fácil. Nós temos que punir aquele que acha que tem a demanda da lei. E ele esquece, sargento, que o agente penitenciário, o efetivo, ele não é diretor, não. Ele só está diretor. Ele cai a qualquer momento. Então, nós temos que encabeçar esse pessoal, agente, vocês são agentes igual qualquer um. Então, é a hora de nós começarmos, sargento, cobrar, chamar esses diretores aqui. Nós temos uma demanda muito grande desses diretores, mas, com todo respeito, sargento, está na hora da gente cobrar uma punição para eles. Porque, só trazer, como o Alex falou ali, só trazer, a gente traz. mas nós temos que ter resultado para que a gente veja até onde estão chegando as nossas denúncias. Então, as coisas estão muito fortes de resolver. Então, está tudo encaminhado. Nós temos aqui, o projeto, o sábio Rodrigo Sabia, 4148, que ampara não só o sócio educativo como o prisional, o projeto do governo, só o governo colocar para voltar com a emenda 01, que resolve o problema, tanto dos efetivos como dos contratados. Então, eu acho, aproveitando o gancho mais uma vez, eu acho que nós temos que unir essa força, gente. Só ser educativo e prisional e andar junto. Se andar junto, as coisas vão prosperar. Então, muito obrigado, sargento. Obrigado. Obrigado. A presidência vai comunicar, inclusive, ao presidente da Assembleia a presença da corrigedoria da SEDES, aqui conforme fotografia que foi nos informada aqui, isso, deputado João Leite, isso é um atentado ao poder legislativo. Isso é uma ameaça ao poder legislativo. A Assembleia, durante os governos tucanos, como eles gostam de dizer, nunca sofreu uma interferência a esse ponto, a esse nível, durante o governo passado, não. Aqui, para que eu consiga fazer audiência pública, eu tenho que quebrar muita pedra aqui. Eu tenho que ir lá e obstruir a CCJ em todos os projetos na pauta para que eles venham aqui dar coro. Quantas e quantas vezes vocês viram eu anunciando vídeo que a comissão deixou de abrir por falta de coro. Agora, a Assembleia vai realizar audiência pública para ouvir servidores do sistema prisional e sócio-educativo e a corrigedoria vem aqui de forma ostensiva com a viatura numa tentativa de intimidar. Não, isso não pode acontecer. Eu quero a disponibilidade dessa fotografia porque eu quero oficiar o presidente da Assembleia. Ou o presidente toma uma atitude de presidente do poder ou então isso aqui vai virar casa de mãe Joana. Isso aqui é poder. Isso aqui não é órgão. Isso é um poder. E o presidente tem que se valer na condição de presidente da Assembleia. Eu peço a assessoria da comunicação, nós vamos solicitar aqui a fotografia dessa viatura da corrigedoria para comunicar uma intromissão e uma tentativa de intimidar servidor dentro da Assembleia durante uma audiência pública. Servidor, quando vem aqui, gente, ele está exercendo direito de petição que é o direito dele procurar qualquer autoridade pública constituída para fazer uma denúncia, para fazer uma cobrança, uma reclamação. Quem conhece o direito de petição que está petrificado como cláusula pétrea no rol dos direitos e garantias fundamentais, junte-se a ele o artigo 73 da Constituição do Estado. Eu quero, me presta aqui a Constituição do Estado que eu vou fazer a leitura para vocês entenderem a dimensão do direito de petição que o cidadão tem perante a Comissão da Assembleia. Para vocês entenderem, seja o cidadão de forma individualmente ou seja uma associação, um sindicato. Porque não é possível. Até para que vocês saibam exatamente por que vocês estão aqui embasados em qual lei. Primeiro, a cláusula pétrea. E aqui diz o artigo 73. A sociedade está no caput, viu gente? Tem direito a governo honesto, obediente à lei e eficaz. Isso aqui serve bem para esse governo. Honesto, obediente à lei e eficaz. Parágrafo primeiro, os atos das unidades administrativas dos poderes do Estado e demais entidades de administração indireta se sujeitarão a um, controle interno exercido de forma integrada, ou seja, controle interno dentro do próprio poder. Dois, controle externo a cargo da Assembleia com auxílio do Tribunal de Contas. Isso que nós estamos fazendo aqui é controle externo do Executivo. Isso não é brincadeira, não, é controle externo para fazer cumprir a lei, para não ter assédio moral, para amanhã não ter uma rebelião, para a população não sofrer as consequências, para mediar conflito. É isso que uma comissão faz. Três, controle direto pelo cidadão e associações representativas da comunidade mediante amplo e restrito exercício do direito de petição e representação perante órgão de qualquer poder e entidade de administração indireta. Qualquer cidadão e entidade, é isso que vocês estão fazendo aqui, está aqui. Ninguém está aqui porque a lei não permite, não, é o contrário, vocês estão aqui absolutamente embasados na lei. Agora, se rasgar isso aqui e jogar fora, estão para fechar a Assembleia. Porque deputado, quando assume o mandato, ele vai ali, estende a mão e assume o compromisso de defender a Constituição do Estado e a Constituição da República. Esse que é o compromisso que nós fazemos ali durante a posse. E eu vou falar na tribuna hoje que o presidente precisa tomar uma atitude. é direito da sociedade manter-se correta e oportunamente informada de ato, fato ou omissão imputáveis a órgão, agente político, servidor público ou empregado público de que tenha um resultado ou possa o resultado. ofensa moral da administrativa ao patrimônio público e aos demais interesses legítimos, coletivos ou difusos. Prestação de serviço suficiente, tardio e inexistente, propaganda enganosa. É o que mais que acontece nesse governo, propaganda enganosa. Pela ordem. Pela ordem do deputado João Leite. Então, é isso que vocês estão fazendo aqui. Vocês estão embasados no direito de petição que é a cláusula peta e o artigo 73 traz um rol de garantias para que o deputado exerça uma audiência pública e ouça o cidadão. Só para... Nós tivemos aqui recentemente na Assembleia Legislativa um juiz da Suprema Cor de Israel. E o deputado Rodrigo está falando que está petrificado esse direito porque eles estão orientados em Israel. A formação do juiz é o direito de petição. Eles se apoiam na petição que Abraão faz a Deus quando Deus decide destruir Sodoma. E Abraão, então, fala com Deus. Será que se tiver 50 justos lá só destruiria Sodoma? Aí Deus fala não. Aí ele avança outra petição e vai fazendo petições a Deus. esse direito de petição remonta o início do povo de Israel. Imaginem. E Deus, como Supremo, aceita a petição de um ser humano. O governo do PT quer tirar um direito fundamental, já reconhecido em todas as instâncias, de vocês estarem aqui fazendo uma petição ao poder que representa vocês, que é o parlamento, o poder legislativo. Obrigado. a presidência agradece ao deputado João Leite e passamos a chamar agora a agente sócio-educativo Cristiemely Isis. Cristiemely Isis. A senhora tem a palavra, fique à vontade. Obrigada. Primeiramente, bom dia a todos. Bom dia. Na verdade, eu deveria iniciar a palavra em silêncio, porque é o que está acontecendo com os agentes sócio-educativos. Muitos têm interesse e têm vontade, têm o desejo de estar aqui, mas estão todos silenciados pelo medo. Nós estamos todos trabalhando sob a doutrina do medo. É o medo do agente contratado de ter seu contrato rescindido, o medo do agente que está em estágio probatório de sofrer sanção, o medo do agente que já tem uma posição melhor na unidade, que não atribui nenhum valor financeiro, mas ele se sente supervisor, se sente coordenador e, por não querer perder esse poderio que ele tem sobre os demais, ele tem medo de comparecer. Essa situação de medo tem se estendido para a gente quando sai da unidade, porque nós temos medo de um porte de arma que não é concedido, nós temos medo dos adolescentes que trabalham sobre nós impondo ainda mais medo, que é o medo da violência que as ruas já oferecem. Então, o Estado exige de nós uma coragem uma valentia, um conhecimento que todos nós buscamos sempre em terem, obter, porém, ele não oferece contrapartida. Se o agente se atrasa, ele é punido, se o agente não está uniformizado adequadamente, ele pode ser punido, se o agente, tudo que o agente faz, ele tem punições previstas, porém, o Estado não oferece contrapartida e nada sofre com os seus descumprimentos. Ele fez uma promessa em 2015, não cumpriu. E qual é a sanção para ele? Nenhuma. Porém, o agente, se aqui vem reclamar, ele está sendo vigiado pela corrigidoria. Ou seja, nós trabalhamos só com uma mão de trabalho, só nós podemos fazer, só nós temos deveres, só nós temos obrigações. Porém, o Estado, para conosco, nem mesmo o pagamento, que é o mínimo, está sendo cumprido de forma adequada, porque em fevereiro nós recebemos dia 9, em março nós recebemos dia 14, hoje são três, nós não temos ideia de quando vamos receber, em quantas prestações, porque para nós, se nós atrasamos a água, a luz, nós temos juros para pagar, qualquer conta. Porém, o Estado, se ele atrasa o nosso pagamento, ele não paga nenhum acréscimo sobre isso, é sempre o mesmo valor, ainda que em diversas prestações a perder de vista. Ou seja, o servidor, quando ele se submete a um concurso, ele tem que ter uma série de competências e se submeter a várias provas. O contratado também, ele passa por um processo seletivo, porém o Estado para conosco, ele não tem nada, ele só tem promessas. Então, de falácias, nós não vamos viver. Água e luz não se pagam com parcelamento de salário, nós não vamos ter a integridade física preservada com promessas, nós não vamos conseguir exercer sequer a segurança de forma adequada se nós temos medo do mesmo adolescente que a gente sanciona nos pegar na saída, porque ele vai pegar. Se ele quiser, ele vai pegar. Então, nós temos que trabalhar de maneira acuada, sem receber e somente sendo cobrados. Infelizmente, é humanamente impossível fazer com que esse trabalho seja tão bem feito quanto o governo espera. Porém, se a gente deixar o adolescente ou o preso tomar conta, aí a culpa também é nossa. Enfim, o que a gente espera é solução, porque, infelizmente, de promessa, a gente já está com o saco bem cheio. Obrigado. Viste Emily. Agente sócio-educativo Aline Andrade. Por gentileza, Aline. Bom dia, senhores. Eu venho falar pela única unidade sócio-educativa feminina do Estado de Minas Gerais. Essa unidade que lida com adolescentes infratoras, não são adolescentes com baixa vulnerabilidade social apenas. São adolescentes que, na semana passada, dão uma cadeirada em um agente de segurança. E essa adolescente mesmo está lá, na unidade, cumprindo a sua medida, de forma normal, de forma que tem todos os seus direitos garantidos e nós, agentes, nada. na nossa unidade hoje, tem uma viatura funcionando. Uma. Uma. Se chegar lá, se acontecer qualquer coisa... Aline, só um minuto. Com relação à viatura, o que você diz? Uma viatura funcionando. Uma viatura em qual unidade? Centro Social Educativo São Jerônimo. São Jerônimo. Isso. Uma viatura para, no atual momento, 40 adolescentes, mais ou menos. E essa mesma viatura é aquela que pega adolescente, leva para audiência, lá em Montes Claros. É a mesma viatura que leva adolescente lá perto da Bahia, em todos os lugares do Estado, e que não tem condições mínimas. Coloca nós, agentes de segurança, em risco. Porque eu preciso, se eu for convocada, eu tenho que levar o adolescente lá e colocar a minha vida em risco. Todos os dias, eu chego para trabalhar com adolescentes, a todo momento, falando assim, não dá nada para mim, não é para você. Por quê? Todas as atividades com barco, quantitativo de agentes, têm que ser pagas. O agente tem que trabalhar lá, no atual momento anterior, a gente estava trabalhando na unidade com plantão de 15 agentes, agentes sem folga, agentes trabalhando 12 por 36, sendo convocado para o horário noturno. Depois, eu saí da minha casa, acordar às quatro e meia da manhã, saí da minha casa às cinco, sem receber um centavo do Estado para pagar meu transporte, gastando 600 reais de gasolina por mês. Eu ainda tenho que chegar às 18h30 e ter que dar apoio ao noturno, porque a gente não tem agente de segurança. Isso aí, o que a minha colega Cristiane me fala, a gente tem que trabalhar com medo, tem que aceitar e escutar ainda assim. Ah, você fez concurso, você ganha bem, mas ninguém sabe a condição que a gente tem ali dentro para trabalhar. E, pior, é uma das melhores condições do Estado, é a unidade feminina. Isso é um absurdo, a gente não pode ficar aceitando isso. A minha unidade está menos pior, se você for olhar umas unidades, um SEIP com 130 meninos, mas a gente está trabalhando 40, 12 por 36, sem condição nem de descanso, porque eu descanso. Não, se eu saio da minha casa, acordo, e não sou só eu, é a maioria da unidade que está nessa condição. Isso é uma vergonha. E aí, hoje é como a Cristiane falou, dia 3, eu tenho minhas prestações, eu tenho as minhas contas, eu não sei nem que dia o meu salário vai cair. Isso é um absurdo. Eu ser aceitado, falar assim, você não é segurança para um porte de arma? A gente não é segurança pública, não. Para ser respeitado como... Você não é segurança pública, não. Mas aí, quando cobram a segurança do adolescente, sim, vocês são segurança pública. Cadê essa segurança pública? Sendo que a gente não tem voz para nada, nada no Estado. A gente teve que ir até para ser nomeada a unidade trabalhando com poucos agentes, com concurso se estendendo há quatro anos. Se a gente não pressionasse, a gente estaria aí com o concurso caducado. E aí, quando chega a unidade, não, vamos melhorar a condição, não, vamos demitir todos os contratados que estão ali e vamos deixar os efetivos ali se ferrar. E aí, os contratados que ficam sofrendo medo, o assédio, estão lá fazendo tudo. Ah, não, vamos convocar? Mas um dia depois, vamos convocar, vamos ficar noturno. Eu que ia sair da unidade morando em outra cidade uma hora da manhã para estar lá cedo no outro dia. Isso aí é inviável. E sem conseguir tirar banco de horas, porque que unidade tem agentes suficientes para a gente liberar as folgas? Tem, não. Tem que segurar a atividade do adolescente, mas o agente, nada. Aline, só um segundinho. Eu queria que você esclarecesse uma questão aí com relação à carga horária. Eu queria que isso ficasse mais claro, porque impor ao servidor uma carga horária, ela traz uma série de consequências gravíssimas. Como é que está funcionando? Qual que é a carga horária que vocês deveriam cumprir e o montante, se é 30, se é 40, e como é que ela está sendo cumprida na prática? Nós trabalhamos no regime de 12 por 36, os agentes sócio-educativos. No começo, a gente tentou dar uma pressionada para conseguir pelo menos um 12 por 48, um 24 por 72, que ajudaria demais a unidade. e eles falaram assim, não, de acordo com o regimento, é 12 por 36 no ciclo. Aí a gente pega o plantão às 6h30 ou às 6h ou às 7h, que as unidades se divertem, e aí a gente chega lá, encerra o nosso trabalho às 6h, e aí a gente pode ser convocado por baixo quantidade de viagens. Deixa eu pegar uma parte. Na verdade, eles não falam que é convocação, não, falam que é continuidade do trabalho. Para isso, você trabalha 24 horas. Agora, quando você perde uma escala 24 por 72, simplesmente não pode. Então, a carga horária acaba sendo bem maior. Bem maior. Porque a gente nunca sai, na minha unidade, às 18h30 que eu encerro, dificilmente eu vou sair às 18h30. E a gente continua. Então, na carga horária 12 por 36, daria o quê? 40 horas? 40 horas semanais. O que a categoria tem cobrado seria o quê? 24 por 72 e manter... Não, mas a carga horária é semanal. É que é a semanal por lei e é previsto 40 semanal. 40. É cumprido as 40? Não. Chega a 60, dependendo do... Você trabalha 24 horas, folga 24, está na unidade de novo, mais 24. Então, desrespeito à carga horária, isso é fato, hoje é realidade. Pesado. Desrespeito e convocação. E mais uma coisa. Nós, agentes de segurança, temos que fazer a parte pedagógica. E a gente tem que fazer passeios com as adolescentes. E são adolescentes que, a qualquer momento, podem te bater, podem te agredir, como na sala de aula tomar uma cadeirada, que aconteceu na minha unidade, uma semana atrás. E aí, eu não tenho uma funcional, porque, se a adolescente na rua fizer alguma coisa, eu tenho que conter a adolescente. E aí, eu corro o risco de ser gravada. E aí, vai para todas as redes sociais até eu explicar que eu sou uma agente de segurança, que a adolescente descumpriu e que está colocando ali a sociedade em perigo. Eu posso ser presa, que já aconteceu. Por quê? O policial vai perguntar para mim, tá, prova que você é agente de saúde educativa. Alguém aqui tem uma funcional que está prestando, porque nós, do concurso de 2013, que fomos nomeados agora, ninguém tem. E aí, as condições, as carteirinhas, quem tem são os agentes que estão, assim, uns oito anos atrás e que nem está funcionando, nem está, está até branca. E aí, como que eu vou provar? Porque a polícia me parar, o que é a minha palavra? E eu já escutei visita de chegar lá na unidade e falar assim, eu quero, domingo, eu quero conversar com o responsável, no momento, estava lá, eu, posso falar com a senhora? Cadê seu crachá? Cadê? Meu uniforme? Não, para mim não serve, não. Isso é desafio? Chegar a menina chutando, mandando a gente tomar para todos os lugares, menos ir para casa, descansar. Obrigado, Aline. Hudson Paixão, agente sócio-educativo. Por gentileza, Hudson. Bom dia a todos. Na pessoa do presidente, eu queria cumprimentar toda a mesa que está composta e, acima de tudo, eu queria cumprimentar todos os meus companheiros que estão aqui. Eu confesso para vocês, sempre faço uso da palavra, sempre me expresso, mas hoje eu estou muito emocionado, porque aqui, não sei se é de conhecimento de todos, mas tem companheiro até do sistema prisional que está acompanhando aqui a nossa causa, então, eles merecem as nossas palmas. Merecem as nossas palmas e o nosso reconhecimento, porque os companheiros que estão aqui, não sei se é do conhecimento de vocês, já tiveram seus contratos recididos, mas eles estão aqui porque eles acreditam na força da União e acreditam na força que juntos nós podemos fazer a diferença na nossa categoria. Agora, falando em cima do que a gente está reivindicando, e graças a Deus que tem uma representante aqui do Estado, porque senão nós iríamos falar, falar, falar e ninguém iria nos ouvir, fora que os nossos representantes da mesa. É uma pouca vergonha, companheira. Eu te falo humildemente, é uma pouca vergonha. Nós já estamos calejados, digo também como representante da comissão, junto com o sindicato, nós estamos com a sensação de descaso, de uma forma que, se nós não nos cuidarmos, nós ficamos até depressivos. Sabe o que é você toda hora falar a mesma coisa, você pleitear coisas que são ínfimas diante da categoria, uma carteira funcional, uma carga horária que possa atender o companheiro do sistema, você saber que você pode ter o direito do seu ponto facultativo. A gente não está pedindo nada a mais do que a obrigação do Estado em cumprir o seu papel como nosso representante, que, para mim, não representa nada. Então, se fosse aqui uma reivindicação com aumento salarial mirabolante, se fosse uma coisa que nós sabemos que não iria atender à lei de responsabilidade fiscal, nós aqui, como pessoas racionais, nós poderíamos falar, realmente, pela crise que o Estado está passando, da segurança pública, do movimento das escolas, da educação, da saúde, de fato, não vai nos atender. Mas o que nós estamos pedindo, companheira que está aqui representando o Estado, é coisas ínfimas que podem nos atender. Mais do que isso, a gente quer que respeite a nossa dignidade. Eu falo com você, se aqui hoje fosse uma sessão dos direitos humanos, isso aqui estaria marrotado de gente, e essa mesa iria ficar aqui pequena para tanto representante do Estado. É uma inversão de valores. O trabalhador nesse país parece que ele não é respeitado. Você chegou hoje na unidade sócio-educativa, eu falo aqui e não tenho medo de colocar minha cara a tapa, porque eu acho que eu tenho que fazer valer aqui o direito constitucional que eu tenho de livre expressão. A equipe técnica, nossas companheiras, elas já estão calejadas também. Elas vão atender um adolescente, elas não têm mais o que falar porque o Estado também não atende essas companheiras. Então, eu quero pedir aqui, companheiros, vamos nos mobilizar. Não tem nenhum outro meio, Sargento Rodrigues, se não for através da luta e da mobilização. Vamos abraçar os nossos representantes, vamos fazer valer a pena o nosso direito de greve. Nós estamos aqui com o trâmite legal completamente respeitado. Juliano está aqui presente, ele sabe disso. Fomos protocolar tudo certinho, então vamos fazer valer. Não vai ser através do grito, não vai ser através da violência, mas vai ser através dos nossos direitos e vai ser através da nossa luta e da nossa determinação. E peço humildemente para a companheira reportar minha mensagem para os companheiros do Estado. Vocês não vão nos vencer pelo cansaço, porque se fossemos vencer pelo cansaço, nós não estaríamos mais aqui. Tá bom? Doc Short foi um grande... Doc Short foi um dos grandes guerreiros da era medieval. E ele falava, eu sei quem eu sou. Então, meu companheiro e minha companheira, quando você voltar para a sua unidade e o seu companheiro que já está ali incutido dele, a mentalidade de inferioridade, a mentalidade que não tem mais jeito, ele virar para você e falar, você é um bobo, você é um palhaço, você está lutando por uma causa que não tem jeito. Olha para a cara do seu companheiro, não desmereça ele, porque ele já está incutido com o complexo da inferioridade e fala com ele, eu sei quem eu sou. e as vitórias que eu conseguir, você vai também receber elas e você um dia vai despertar o sentimento de um guerreiro. Porque se nós hoje queremos viver a diferença na nossa categoria, no nosso país e em qualquer lugar, descruze o braço, meu irmão, vai para a luta que a vitória é certa. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Ruth, sua paixão. Chamamos o senhor Rômulo Assis. Por gentileza, Rômulo. Bom dia a todos. Em nome do presidente da mesa, deputado Saindo Rodrigues, bom dia a todos os guerreiros aqui presentes e os guerreiros de Minas Gerais. É tanta coisa que eu não sei nem se três minutos vai dar. Gostaria que a subsecretária, a senhora Camila Barbosa Neves, estivesse na mesa, não desmerecendo a Gisele, mas, para ela passar o que ela mapeou do sistema, já que ela já está no sistema há um bom tempo, que assumiu, e que ela possa apresentar as propostas dela, que ela tem de novo para apresentar para a categoria. Eu estou aqui com várias denúncias, vou começar a falar aqui, pessoal, mas sem medo, respeitando essa categoria que está aqui de guerreiros e também ao pessoal do sistema prisional, Rona, que acho que merece respeito também. Começamos a falar das advertências. Não existe advertência, pessoal. Diretor que chegar para você e falar que você vai assinar alguma advertência, não existe. Estão querendo implantar isso. Já tinha, o subsecretário antigo tinha retirado, isso não existe, advertência não existe. Diretor que chegar para você e falar que você vai assinar alguma advertência, denuncie para o sindicato. Vamos levar isso na mesa, na assembleia, na cogidoria, na ouvidoria. Carros, ouviu a gente aqui falando de carros, infelizmente as unidades estão sem veículos nenhum. Ontem, cheguei em Justinópolis, estavam fazendo uma escolta em um veículo, e, pelo amor de Deus, se chegasse no destino, era Deus. Mas, do jeito que estava, dois adolescentes dentro do carro, junto com mais dois agentes e um motorista, sem condição nenhuma de rodar. Sempre dá um busco, está com o carro lá sem partilho de freio. freio. Está um absurdo, gente. Unidades de sistema sócio-cativo sem veículos. O sistema prisional recebeu, a polícia militar recebeu, a polícia civil recebeu os veículos, o sistema sócio-cativo está tudo sucateado. Tudo sucateado. O Beraba e o Nair, que a assembleia possa apurar, que estão recebendo várias denúncias de assédio moral lá, que a assembleia possa averiguar isso também. Capacitações, pessoal. Cobramos da escola de... Não sei nem mais o nome. Escola integrada que não capacita ninguém. Fizemos uma reunião cobrando capacitação de defesa pessoal para os agentes, saber lidar, saber entrar dentro de um alojamento, sem machucar o adolescente, sem se machucar. E, até agora, não tivemos resposta. Estão marcando a reunião, estou esperando há muito tempo. Que a DSS possa agir também. Estou cobrando da DSS que ela possa agir também. não esperar diária para ir nas unidades. Aqui em Pirapora está com 55 adolescentes, 34 agentes. Divide 34 por 4 plantões. Não dá nem 10. O pessoal está fazendo à noite plantões com 5 agentes, com 55 meninos. Vai bancar a escola como? Vai bancar a atividade como? Juiz de fora também. Já me ligaram falando que estão convidando agentes contratados para pagar a visita amanhã. Me ligaram agora. Forrom, estão querendo convidar, não é convocar, não. Convidar agentes contratados para pagar a escola visita amanhã. Para você ter ideia da situação. A questão da carga horária realmente é 40 horas semanais. Infelizmente, nós fazemos bem mais do que 40 horas semanais. o governo fala que, quando a gente faz a carga horária 36 horas, a gente tem que pagar isso. Mas, na hora que a gente faz 48 horas a mais, não dá conta a prestação. Hoje, que seria 50% do horário extraordinário. E todas as unidades estão convocando, todas as unidades estão convocando para fazer rotina. A convocação é para atividades extraordinárias, pessoal. Extraordinárias. Que a Assembleia possa cobrar dos diretores as unidades, de todas as unidades, o porquê que eles estão convocando para fazer rotina. Convocando um agente para levar a menina para culto, convocando a adolescente para levar a menina não sei aonde, para passeio. Se não tem agente, hoje nós somos 13% a menos do que éramos já defasados. Temos uma lei aqui na Assembleia que fala que hoje teria... Hoje não, em 2013, teria que ser 2.476 agentes. O sistema hoje seria para 3.600. Já somos 13% de uma lei que já está defasada. a menos de uma lei que já está defasada. Escola de formação, ok, já falei. Ah, está. Uma questão que é bem complicada, que a gente tem que estar apurando. Mas vou fazer uma outra denúncia antes. Eu proponho sempre ajudar, principalmente minha unidade, onde estou, que é o São Terezinha. Eu, ajudando, fui convidado pelos meus colegas a ajudar em uma coordenação, eu fui destituído por telefone. O diretor falou para mim, enquanto eu for diretor da unidade de São Terezinha, você não é coordenador aqui. Não, isso para mim não é... Eu estou querendo ajudar. Sempre estou aqui ajudando. Fizemos uma denúncia hoje, em janeiro, fevereiro, no São Terezinha. Até me reportei a Gisele, que nos ajudou prontamente. Hoje a São Terezinha é a melhor unidade para se trabalhar. Tem a gente... Eu não conheço. Tem mais a gente, acho que no Dombosco, no plantão Dombosco. Você tem ideia. O plantão hoje no São Terezinha hoje está padrão, tanto é que ontem o pessoal não quis aderir à greve. Hoje eu não sei como está lá, mas no São Terezinha hoje está uma maravilha de trabalhar, porque lá tem quantitativo para fazer um trabalho de qualidade. Não tem carro. O carro lá está sem retrovisor, queriam que o pessoal saísse com o carro. Mas é isso, pessoal. Vamos na luta. A greve continua e que possamos cada vez mais somar e que a Assembleia possa acolher essas denúncias, essas observações e nos ajudar. E que o concurso público venha. Não estão querendo fazer 1.400 vagas. É para 2.300, 2.700. Que o concurso público possa vir e nos ajudar nessa situação. Obrigado, Romulo. Eu já acabei esquecendo aqui de fazer o comentário. uma instituição que não tem uma carteira de identificação. Que o servidor tem que ficar pedindo, pelo amor de Deus, à administração pública uma carteira de identificação. Sibeli, isso é algo assim inadmissível para a administração pública o servidor ter que implorar, falar, olha, me dá uma carteira funcional, Gisele. É assim, algo que não dá para entender. Por que não faz essas carteiras? Por que não faz as carteiras? Entrega ao servidor? Qual que é o problema? Onde está o problema? Onde está, mas para quem gasta 3 milhões e meio com fratamento de jato, desse assunto eu entendo demais. O cara que gasta 900 mil reais com camarão, lagosta, vinho chileno, argentino, para abastecer palácio. Se eu for falar aqui, vocês vão ver que tem um rol de gasta aqui completamente supérfluo. O cidadão que está deixando merenda, sem merenda, escola pública estadual. Olha. E há denúncia, inclusive, da falta de alimentação lá do sócio educativo de Uberaba, que eu fui à tribuna e denunciei, na tribuna e aqui na comissão. Então, realmente é algo inadmissível. Com relação à carga horária de vocês, essa falácia de dizer ah, não, não tem jeito de fazer 24, 72, tem sim. A flexibilização é você ter uma carga horária semanal. se dentro dessa escala você conseguir chegar a um acordo que serão 160 horas às quatro semanas, é isso. Agora, na PM também, eu levei 10 anos para aprovar a lei complementar 127 de 2013, que a PM também não tinha, eu sou autor da lei. É uma guerra nesse governo, é em todas as áreas. Todas as áreas há um desrespeito permanente. e ainda fala em reeleição, gente. É a única palavra que eu também tenho, que vem à mente, tem que ser muito cara de pau. Ou então, o Estado inteiro tem que estar cego, cego, surdo e mudo, para não saber o que está acontecendo no serviço público. E o que o cidadão espera de governo é serviço público. E quem pode ofertar é quem está na ponta da linha, são os servidores. Esses são espizinhados, perseguidos, maltratados, violentados nos seus direitos. Que serviço público você presta? Qual a satisfação? Qual o entusiasmo psicológico, moral, que você tem para prestar serviço público? Se a carga horária é desrespeitada, se as ameaças são constantes de transferência, de perseguição? Não dá para entender como é que um governo é tão lambão, mas tão desrespeitoso, com as leis igual o governo vem se mostrando. Alessandro de Jesus Sampaio, por gentileza. Primeiramente, bom dia. Gostaria de agradecer a todo mundo aqui presente. Eu era contratado no sistema prisional, passei quase sete anos lá, tomei posse, estou um ano agora nesse concurso aqui, praticamente, e trouxe comigo a segurança pública, que eu acho que é o foco, um dos principais do sistema, hoje, a segurança pública, que o pessoal tenta excluir a todo momento, tenta ser pedagógico, tenta usar de outros meios, mas quem garante a segurança de um atendimento hoje com a técnica, com a saída, com o fórum, somos nós. só tenho certeza absoluta. E, falando aí de assédio moral, que é o tema principal hoje, trazendo aí comigo do sistema prisional a ideologia da segurança, cheguei no SEIP, onde eu fui lotado, tomei posse lá, aí trouxe a minha ideologia de ter uma unidade mais segura, muralha, portaria, de manter a segurança, automaticamente eu fui punido, me emprestaram com o CSM Andradas. Já era 30 dias, eu fiquei 90. Beleza, era para cumprir lá, serviço público, beleza, fui, cumpri, honrei com meus compromissos, voltei para o SEIP Dom Bosco. Usando a minha ideologia de novo, fui setor de acolhida, que é a escolta, aonde faz a escolta, hoje, se tratando aí de novo ou de viatura, as viaturas, eu dirijo lá, eu, ninguém melhor do que eu para falar disso, porque eu sou habilitado a dirigir lá, então vejo, viatura com pneu desgastado, viatura que não está funcionando direito, esses dias nós tivemos que empurrar uma viatura na rua, um tempo atrás aí, mas, enfim, o sistema, ele está sofrendo, não é pouco não, é muito, tem um ano que eu estou aqui, um ano, e eu já vi trem demais da conta, demais. Alessandro, me fala de novo, como é que é a situação do empréstimo, tem um empréstimo, tem uma questão de empréstimo? 30 dias, empréstimo, emprestaram, chegaram, acho que... o diretor da unidade faz isso? Segunda informação que eu pedi... Vocês ficam dentro do almoxarifado para emprestar? Como é que é? Eu acho que... Parece que a gente empresta, pega uma peça no almoxarifado, pega ali um documento, o da Recife impresso, é isso? Vocês estão dentro do almoxarifado? É como se fossem servidores, porque não existe essa figura. Na verdade, nós estamos sempre não existe lei que ampare essa decisão. Então, são outras, essas questões, gente, toda vez que ela acontecer, vocês formalizam, aprendem uma coisa. Eu sofri muito dentro da Polícia Militar durante 15 anos, quando você não formaliza. E vou falar da experiência. Servidor tem preguiça de escrever. É cultural. Cultural. Preguiça de escrever. Se não tem domínio, pede um colega que é mais afeito, a redação oficial e tal, mas comunica. Comunica a direção, se for o diretor, comunica ao superintendente, comunica o cargo acima dele, sempre o cargo acima, ou ao secretário, ou secretária de junto, daquele cidadão superior, aquele cidadão que fez essa modalidade. Servidor não é peça de almoxarifado, foi por isso que eu fiz. E a administração pública é diferente do particular. o mandamento constitucional, lá no artigo 5.6.2, é o seguinte, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer se não em virtude de lei. Mas a administração pública é o contrário. Ela só pode fazer ou deixar de fazer se a lei assim o determina. Faça, não faça. É diferente. Mas quando a gente fala lei, é bom que vocês aprendam isso, que eu tive que dar muita, e aqui eu vou ter que usar uma expressão mais coloquial mesmo, muita porrada mesmo no comando da Polícia Militar ao longo desses anos de mandatos. E aí eu fui perceber que isso é prática em toda a administração pública, mas quartel, quando vocês falavam aí que o cara está lá dentro do presídio, que ele acha que é feudo. Então o comandante de batalhão achava que era feudo. Não, esse feudo aqui é meu. Então aqui eu implanto a lei, eu faço a lei, eu mando, desmando, até a gente ir mudando com o tempo, ir mudando as leis. Mas para isso teve que ter muita briga, muita persistência. Porque o companheiro Hudson, não é isso? Disse aqui, às vezes as pessoas falam ali e vocês talvez não estejam atentos para captar a dimensão da mensagem. Eu aprendi uma coisa durante a leitura de uma obra de um jurista alemão chamado Rudolfo Von Erich, que ficou um livro que não sai de perto de mim o tempo todo, você chega na minha sala, no meu gabinete, está lá a obra dele, que ele diz o seguinte, todos os direitos da humanidade, seja o direito de um povo, de um indivíduo, de uma classe, só se afirma por uma disposição ininterrupta para a luta. O direito para que ele seja sacramentado, ele deve ser cobrado e exercido o tempo todo. E vocês devem fazer isso na prática. Vocês não são peças de almoxarifado para serem emprestados. O diretor, quando faz isso, está fazendo o arrepio da lei. Se a administração pública fala, só faça ou deixa de fazer em virtude da lei, você vira para o diretor e fala assim, onde está na lei? Fundamenta aqui, porque o ato administrativo tem que apontar a finalidade fundamental. Ele tem que ser motivado. Qualquer ato administrativo, assim pelo menos nos ensina os grandes administrativistas, o meu preferido é Celso Antônio Bandeira de Mello, ele tem que apontar a finalidade do ato, ele tem que motivar o ato. Não é peça de almoxarifado, não, gente. Então, redija e fala na data, o senhor superintendente, o senhor secretário, lá em cima, o cabeçalho, eu, Alessandro de Jesus Sampaio, uma hospital, servidor agente sócio-educativo lotado na unidade, sócio-educativo da cidade tal, de nome tal, na data de hoje, por volta de tantas horas, recebi uma ordem verbal, verbal do diretor fulano de tal, dizendo que estava fazendo o empréstimo desse agente penitenciário para um dano de tal, determinando você vai lá até a peça, vocês estão pior, vocês estão sendo tratados pior do que coisa, sob a luz do direito, porque a peça tem que ser acompanhada de um documento formal, vai numa empresa particular para vocês verem, pergunta como é que funciona no almoxarifado de empresa, você é lá do setor, você chega num setor, você pega lá, pega um documento, olha lá, uma peça, um plano de tal, entrega no outro lado, você pega, receba ali, receba aqui, mas vocês estão formalizando um milhão ainda, porque aí estão formalizando a ilegalidade, a... que a vontade é de falar, mas como parlamentar e como presidente da comissão a gente tem que conter, vocês não são peças de almoxarifado, escreve lá por volta das horas, foi determinado isso, isso e isso, no entanto, não há previsão legal, né, e se tiver dúvida, o gabinete, o meu gabinete está à disposição, em qualquer parte do estado que vocês estiverem, procura o doutor Silvino, o doutor Medina, olha, aconteceu isso comigo aqui, eu queria uma orientação, eu queria que o senhor pudesse me auxiliar a redigir um documento, o gabinete está à disposição de vocês, eles trabalham lá, é para ajudar vocês, é para auxiliar o cidadão e principalmente o servidor público, que é o gabinete que mais recebe o servidor público, e não é só dos executivos, não, vão lá do judiciário, do mistério público, fica achando, vão lá também, mas não deixem, mas não deixem de formalizar, então não caia naquela cultura, ah, não vou fazer, estou com preguiça, depois, enquanto isso, enquanto esse cavalo São Jorge não anda a pé, né, gente, é, aí tem que ser no coloquial para a coisa entender, então não fiquem inquietos no lugar de vocês, não fiquem passivos diante do direito, porque se você der um biliscão, conforme a companheira que disse, dá um biliscão no menor dentro da unidade, daqui a pouco a promotoria de direitos humanos está lá, a infância, a juventude está lá, vem juiz, vem promotor, vem todo mundo, sindicato instaurado, a portaria está aqui, senta aqui, vamos informar, por que que quando o seu direito é violado, você não se agiganta, você não tem a coragem de defender o próprio direito, de vez em quando eu vejo um polícia que participou de uma reunião comigo no interior e falo, ah deputado, mas se a gente fizer isso aqui eles transferem a gente, eu falo, é, comigo foi diferente, eles não transferiram, isso cortaram, foi a minha cabeça em 97, botaram, foi na rua, e eu estava casado com dois filhos pequenos, era segundo sargento, tinha 15 anos de polícia, e fui para a rua, e era concursado, agora, aí eu faço a seguinte pergunta para o policial, quando o senhor acontece que um assalto a banco, que os caras estão com metralhadora, fuzios, você é acionado, você vai lá defender a população? Na hora, ah, então você põe o seu peito para defender a população, e não tem coragem de pegar uma caneta e escrever e fazer um ofício para defender o próprio direito? Ah, então você avalia, o que você quer então? Porque não dá para você fardar cedo, pegar o seu uniforme e falar, eu sou agente de segurança, vou defender a sociedade, tenha aquela coragem e na hora que o seu direito é violado, você não tem coragem. Essas coisas vocês têm que aprender, romper a cultura do medo, rompam a cultura do medo. Eu disse aqui agora para o Alex, sabe por que eu estou sentado nessa cadeira há 19 anos como deputado? Está fácil a resposta, porque rompi com medo, porque eu rompi com medo. Estou aqui há 19 anos. Se não fosse esse deputado, não tinha lei de assédio moral. Não tinha, e não tinha tantas outras leis, que são 51 que eu sou autor. Mas eu rompi com medo, e vocês têm que romper com medo, tem que passar a escrever o diretor. Faça a comunicação disciplinar do diretor que está fazendo as coisas ao arrepio da lei. Eu fiz uma audiência pública aqui que eu fiquei com vergonha para a gente penitenciária. Graças a Deus o cidadão está sendo condenado lá. Depois da denúncia nossa aqui. Se eu não estou equivocado, o nome dele é o Hélito, diretor prisional de contratado, lá de Nova Serrana, que estava deixando as agentes penitenciárias, gente, numa situação humilhante, degradante, vexatória, urinar numa lata, defecar numa lata em cima da guarita de perseguição. Olha para vocês verem que ponto chegou e elas virem aqui chorando. Teve um agente que teve ao poder judiciário para buscar um direito, para que o diretor especificasse qual era do café, do almoço, do descanso no judiciário. Eu nunca vi tanta lambança como era o sistema prisional e sócio-educativo. Eu nunca vi tanto diretor perseguir ser incompetente como existe no sistema prisional e sócio-educativo. Acham que são donos de feudos. Gente, o cidadão fazia a agente feminina urinar numa lata. Algum adolescente urina numa lata? Algum preso? Eles têm. Porque se falar, não, e a dignidade da pessoa humana? Onde é que fica? E o diretor submetendo a esse constrangimento, a sua humilhação. Olha, em pleno ano de 2018. Isso aconteceu no ano passado. Graças a Deus, ele e o outro lá em Nova Serrana depois das denúncias, caminhando para o juiz, para a promotoria e as providências foram tomadas. Foram demitidos, porque a corrigidoria para isso passa a mão na cabeça. Demora demais a punir o diretor que pratica esse tipo de violência psicológica, acima de tudo. Só que rompam com medo, gente. Rompam com medo. Ah, mas eu vou ser perseguido. Eu prefiro ser perseguido de cabeça em pé. Eu preferi cruzar a porta da minha casa depois do dia 13 de junho de 97 cabeça em pé. Ah, mas você vai ser expulso. Não tem problema. Fiz aquilo que eu sonhei a vida inteira durante 15 anos sem fazer. Que era para a rua romper com medo e dar um grito dizer que a gente não aguentava mais. Então, não se curvem as chantagem, as mescinharias de diretor de penitenciária. Respeite a lei, cubra sua carga horária, seja disciplinado, seja bom servidor, porque isso não exclui as suas tarefas, não. Você tem que ser bom servidor, você tem que cumprir seu horário, tem que ser obediente a lei, mas não as chantagem pessoais de quem está dirigindo você. A lei, sim, porque do mesmo jeito que o administrador tem que cumprir a lei, o servidor, da mesma forma. Mas não deixem a chantagem vencer vocês. Não se curvem para o medo e a chantagem. Eu não tinha deputado para me ouvir em comissão, não. Naquela época, se um PM entrasse aqui dentro da Assembleia, no outro dia ele estava em juvenilha. Sou capaz de apostar que talvez aqui quase 100% não saibam onde está a juvenilha. Juvenilha está a 33 quilômetros depois de Montalvânia. Montalvânia está a 68 quilômetros depois de Manga. Agora vocês vão identificar que é no extremo norte. Está a cerca de 820 quilômetros da capital. Então ele ia, exatamente, ele ia parar lá, falar, toma aqui, vai comandar ou integrar esse estacamento, se ele entrasse aqui na Assembleia. Nós mudamos isso, gente. mas mudamos não foi com medo, não. Foi com coragem. Então, aconteceu, Alessandro. Fala isso, orienta, e você como presidente do sindicato, você, o, Ronan, formalize. E aí, depois que formalizar internamente, pega a copa e denuncia na promotoria. E vai lá e fala, eu tenho que fazer essa denúncia. Estou sendo removido. Não existe isso na lei. digníssimo promotor. Isso foi fiscal da lei. Então, eu vim aqui para reclamar. Aí o promotor intima, intima o diretor. Aí ele não passa pela questão administrativa, não. Ele leva o expediente e intima o diretor. Duas providências só. Uma interna e outra na promotoria. E vamos ver se o diretor dá conta de segurar, né? Desculpa aí, Alessandro. Tem hora que a gente precisa desses momentos de vocês até para estar aqui falando um pouco e relatando a experiência que a gente viveu. Porque, quando vocês me veem aqui, vocês não podem esquecer que eu sou o segundo sargento da reserva, que eu sou servidor, não. E que eu passei por situações muito mais humilhantes e degradantes que vocês passaram. Muito mais. Que ter você exposto depois de uma greve, que naquela época não podia nem falar nisso. Desculpa, conclua, por favor. Mas, retomando, acho assim, voltando ao assunto, aí, trazendo a ideologia da segurança pública, eu, no setor de escolta de acolhida, fui levar, falar de colete balístico, desse tipo de coisa, que é feito na escolta, porque nós lidamos com quem lidamos e simplesmente deslocamos por Minas Gerais inteira. Não falo nem Belo Horizonte, Minas Gerais. E a questão de área também, que está tendo viagem, 300, 400, e os guerreiros estão indo, gastando dinheiro do bolso deles, sem receber diária, ajuda de custo, sem nada, para atender o serviço público. Não estão recebendo as diárias? Não estão recebendo diária. Eu até acho louvável, mas eu não faço. Mas o primeiro escalão não falta, não. Pois é. O primeiro escalão é pago antes do cidadão sair, viu? Eu sei que eu fui punido de novo por ter a minha ideologia. Fui emprestado de novo para a autoridade. e estou lá por mais 30 dias. E vamos ver até onde vai dar isso. Mas, dessa vez, eu acho que pela forma desses empréstimos de 30 dias que estão acontecendo, eu acho que ninguém falou nada ou não disse nada, só que por mim vai acabar. Eu nunca tive medo, então eu nem tenho que romper com ele. Então, mas é isso aí. O que eu tenho para falar aqui, que não baixem a cabeça, o momento de mudar é agora. não se oprimam, não deixem de ser oprimido. E isso não existe, não. Todos nós aqui são servidores. O diretor, o subsecretário, o secretário, o governador, todo mundo aqui é servidor. Então, não adianta, não. Se querer me calar, é pior. Muito pior. Obrigado. Obrigado. Bom, eu já ouvi aqui descumprimento de cargo horário, assédio moral, falta de carteira funcional e agora o não pagamento da diária. Lá na PM, eles também não estão pagando a diária para os praças, não. Soldado, cabo e sargento. Mas tem um tal de coronel, André Leão. Leão, mas Leão mesmo é na diária. Chama André Leão, chefe do Estado-Maior da PM. Em três anos recebeu 120 mil de diária. 40 mil reais por ano. Ah, mas o senhor está inventando isso? Não, está no CIAF. Está no CIAF. O CIAF é o órgão de onde? É do executivo. Só vou lá e pego os dados do executivo. Leão, grande Leão, mas na diária. Esse aí aumentou de todas as perseguições que acontecem na PM. Abertura de sindicância, PM, chama-se André Leão, chefe do Estado-Maior da PM. Então, diária para o primeiro escalão, o segundo escalão não falta não, viu? Agora para a ponta da linha. Juliano Viana, agência sócio-educativo. Por gentileza, Juliano. Queria cumprimentar os novos guerreiros. Bom dia. Deputado Sargento. Queria cumprimentar a Gisele, queria cumprimentar o presidente do sindicato, a Renan. Com muito pesar que eu venho aqui, fiz o concurso de 2008, tomei posse em 2010. Eu queria trazer muitos fatos aqui, queria cumprimentar a fala das colegas de São Jerônimo. É uma audiência sobre assédio moral. Tenho novos colegas aqui do Justinópolis, onde tomei posse lá. Trouxe a ideologia também do guerreiro. Trabalhei no contrato no sistema prisional há um tempo. E, chegando no Justinópolis, me deparei com uma situação que é pura, única e exclusivamente política, que o sistema sócio-educativo vive hoje. Quantos dos novos colegas aí já tiveram e foram compelidos a tirarem o uniforme, acompanhar três, quatro adolescentes de viatura descaracterizada ou de ônibus? Levantem a mão, por favor. O senhor entende que isso faz sentido? O senhor concorda com isso? O senhor, como anos de insegurança pública, nós somos compelidos dessa forma. Quando me questionaram sobre isso? Acompanhar para sair? Acompanhar para onde? Para o parque municipal. Para o cinema. Para o shopping. Estou falando alguma mentira aqui, gente? Senhores, só um momento. Então, eu estou achando que lá virou foi colônia de férias. Mais ou menos. Colônia de férias. E, senhor Sargento Rodrigues? E tristeza, viu, gente? Que tristeza. Abrindo parênteses aqui e deixando bem claro, nós não somos boçais. Não estou aqui para falar ou contra a ideologia, ou contra a ideologia que a Suáze tem, e aqui dou aqui meu parabéns para o trabalho da Gisele, como técnica, e hoje está lá no gabinete. Nós não estamos indo contra o que eles querem fazer, contra o adolescente estudar, contra o acautelado ter o momento dele de lazer, contra a ligação dele e estar colocando ele de volta na sociedade com a família. Só que nós somos contra a você tirar o seu uniforme e ser colocado na rua para ser abatido. Eu, hoje, graças a Deus, não faço esse tipo de saída. E sei que muitos colegas aqui não fazem. E eu fui punido, entre aspas, no Justinópolis por causa disso. Falei assim, eu não faço, pelo simples fato. Eu não tenho condição de fazer a segurança do acautelado, eu não tenho condição de fazer a minha segurança. E ainda tinha mais, tinha uma tal de uma visita monitorada, você tinha que subir até a... Vou falar a comunidade, a favela que o adolescente morava, levar uma técnica, um motorista, tirar seu uniforme, levar ele até a casa dele e voltar. Sozinho. Quando me perguntaram isso, na maior da inocência, eu falei assim, eu vou estar acompanhado com a PM? Você está brincando? Não. Já foram lá, as técnicas foram lá, e a comunidade está tranquila. Eu falei assim, eu não faço. E eu assinei um documento que foi anexado à minha pasta por me negar a não fazer a segurança do acautelado e a segurança das técnicas. Porque é da nossa função, da nossa atribuição, fazer a segurança dos funcionários, fazer a segurança dos adolescentes, das técnicas, de todos os funcionários de uma unidade social educativa, a responsabilidade é minha. E quando você, da unidade toda, quando você avalia que você não tem condição de fazer essa segurança, hoje, com a chegada dos efetivos, com o último concurso, que vocês ajudaram bastante, deu uma melhorada. Hoje você é convidado a ir. Mas é o que se faz? O agente que não faz, chave, corredor, vai bater cela. O agente que faz, bacana, você é o queridinho da direção, senta aqui do meu lado, você vai passear, você vai virar supervisor. Então, assim, hoje, eu peço aos colegas que, assim como o senhor falou, a culpa é nossa também. Porque eu vou defender um lado da Suácia, a Suácia hoje não obriga ninguém a fazer, ela convida. Vou ser justo. Mas não façam, senhores. Não façam esse tipo de saída. Eu tive um amigo que hoje está fora do sistema, está lutando na Lei 41 para retornar, que ele foi preso. Ele estava na rua com cinco adolescentes, na região, próximo ao Batalhão do BOP ali, que hoje é Batalhão do BOP, próximo à região do Via Brasil. Eu vou citar o nome dele aqui, não tem problema, Wesley. E ele teve uma batida de PM, e ele não tinha funcional, estava sem uniforme, por instrução do seu diretor, fazendo uma saída de passeio, os adolescentes estavam todos com droga, porque eles guardam a droga antes de entrar na unidade. E, quando saem na unidade, pegam ela para fazer os passeios no parque. Estou falando alguma mentira aqui? E o que aconteceu? A PM parou e fez o trabalho dela. Colocou ele lá, deteve ele, e ele não tinha funcional. Aí, quando ele falou e mostrou o contra-cheque, o PM, com todo respeito, que o fato é engraçado, falou, estou com um tal de social aqui, e eu não sei o que eu faço com ele, ele está querendo ligar para o diretor dele, e eu não sei se eu prendo ele, e tem um tanto de adolescente com ele aqui que está com droga. Então, senhores, chega, sabe? Chega de enchermos as planilhas que a Suase leva e mostra e fala que o sistema socioeducativo mineiro é referência para o Brasil inteiro. Isso é mentira. Chega de enchermos essas planilhas de atividade, de ficar fazendo o agente de bobo, dando aula, dando oficininha, fazendo o agente de professor, fazendo o agente de professor de educação física, mandando o agente sair na rua, fazendo o agente de palhaço para preencher uma planilha e mandar lá para fora. Chega, senhores, chega de preencher, de fazer o nome do sistema em cima do nosso suor, em cima do nosso sangue, não dá mais. Para finalizar, eu queria, com o perigo, a fala do meu nobre amigo aqui, o Alessandro Sampaio, eu não tenho áudio aqui, mas eu ia colocar. O diretor do CEIP, quando foi falar das viaturas, ele gravou um áudio e falou assim, pode passar, se você não vai mais trabalhar porque não tem rádio, anote aí, por favor, senhor deputado, nós não temos rádio, nós não temos viatura e tem mais. Queria que a Gisele respondesse o porquê disso tudo. Recebemos viaturas com o lugar de guardar, colocar o adolescente com todo carinho na parte de trás, algemado, com giroflex e com sirene. E 99% dos diretores proíbem de usar giroflex e sirene de acordo com o que a lei prevê. Não estou falando aqui para fazer graça na rua, não, porque somos profissionais e sabemos do nosso trabalho. Quantos amigos aqui não puderam usar? Eu tive uma situação de risco que eu tive que correr com o adolescente para uma saída de saúde e que, posteriormente, outros diretores foram denunciar na minha unidade falando que só a gente passou ali com o giroflex e sirene ligado. Como se isso fosse um erro. Por que o Estado nos deu uma viatura com o giroflex e sirene e com a parte de trás para colocar o adolescente separado, sendo que a gente não pode usar? Fazemos saídas hoje com muitos colegas que fazem ao lado do adolescente sem algema, sentado e sem uniforme. Então, a coisa está muito mais baixa do que a gente está imaginando aqui. Então, eu queria terminar aqui e agradecer a todos e, sabe, e não façam, assim como o deputado falou aqui, não façam aquilo que a lei não te obriga. A maioria da culpa é nossa de nos rebaixarmos e aceitarmos a encher a planilha da Suase, que fica muito linda e que dá uma visibilidade muito grande lá fora, mas com ilegalidades em cima do nosso sangue e nosso suor. Obrigado, Juliano. Gente, é princípio fundamental que, para você respeitar a dignidade da pessoa humana do outro, você tem que ter a sua respeitada. se você é perseguido, retaliado, exposto a condições de trabalho, de vulnerabilidade, você não tem condições de prestar um serviço à altura. Eu sou da tese o seguinte, preso, comigo sempre foi algemado. Preso ou apreendido, até como advogado a gente tem que talhar as palavras do ponto de vista que não chega aquele tecnicista mais, ai, deputado, porque o menor não pode ser preso, ele é apreendido, eu sou careca de saber. Mas, compartimento de segurança, ele serve sob dois aspectos. Uma vez você está com alguém custodiado, você é Estado. Você, agente de segurança sócio-educativo, você é Estado. Com a viatura do Estado, o compartimento de segurança, ele tem dois aspectos a ser observado. A segurança, primordialmente, do agente público. E, segundo, a segurança do custodiado, para que também ninguém agrida ele. E lá é o compartimento de segurança. E lá deve ser colocado. Eu nunca conduzi preso que era para colocar no xadrez da viatura, lá no banco da frente. Não, lá não, lá é testemunha, a vítima. Essas pessoas que devem ser respeitadas e tratadas com absoluto respeito, com atenção, a vítima, a testemunha, porque já sofre demais. Sofre a violência dupla e triplamente do bandido, a violência pela omissão do Estado, pela demora no atendimento, pela péssima qualidade que o cidadão sofre. Então, o menor apreendido está custodiado por você, agente, você é Estado. E a melhor forma dele não se debater, não tentar fugir, não te agredir, é lá no compartimento de segurança. Então, aprenda essas regras básicas, porque depois é preferível você cumprir a lei do que ser omiso depois de uma hora e que estourar. Onde é que estava? Ah, não estava aqui. Ah, aí vão cumprir a regra. Qual é a regra? Você estava descumprindo a regra. Em nome de quem? Em nome dos apelos daqueles que estão não lá, que não estão na porta da linha, que estão atrás da mesa. na burocracia, no ar-condicionado, no cafezinho, não é? Só despachando papel. Mas na prática operacional, da vivência, da realidade, não sabe absolutamente nada. Então, cuidado com essa questão. Cuidado. E eu desconheço também norma que vocês atuem sem uniforme. Vocês não são agentes secretos. agentes secretos dentro dos centros da Suárez? Eu não vou me falar disso, não. Tem essa categoria lá? Uma coisa é diretoria de inteligência, mas a diretoria de inteligência é de inteligência. O cidadão está lotado lá, está designado lá, por lei. O deputado, não tem, não, nas unidades, não, mas quando o agente é protegido do diretor, eles criam esse cargo. Em Uberaba existe esse cargo. Então está precisando criar. Precisa também. Esse cargo de agente de inteligência interna dentro da unidade Uberaba. Mas eu estou falando não é para fazer defesa interna, não. É externa que eu estou falando. Esse aí é só para os apadrinhados ficarem lá. As muitas, mais conhecidas. Rosana é Marques. Por gentileza, Rosana. Bom dia a todos. Bom dia. Eu gostaria de falar referente aos concursos que houve no ano de 2013. Um deles foi dos assistentes técnicos, administrativos, analistas e médicos. Esse concurso, em especial, precisou que os assistentes procurassem o Ministério Público e pedissem por suas nomeações. O Ministério Público ajuizou um processo, foi para o fórum e a decisão judicial foi que os assistentes fossem nomeados. E isso aconteceu. Até o último colocado desse concurso foi nomeado os assistentes. porém, os outros dois cargos do mesmo concurso, que eram os analistas e os médicos, foram deixados de lado. Nesse concurso, 9.558 foram aprovados. 5 mil são analistas. Nem mil deles foram nomeados. O concurso vai vencer no dia 4 de julho deste ano. somente assistentes nomeados. Para os analistas, a desculpa é não tem dinheiro. Só que o Diário Oficial mostra o oposto. Ele mostra nomeações e nomeações de cargos comissionados. Ele mostra contratados passando de contrato para comissionados. E os analistas não têm dinheiro para nomear. A gente precisa de uma ajuda, inclusive, do sargento Rodrigues, para que isso flua, porque o nosso concurso tem poucos meses para vencer. Nós estamos esperando essa nomeação. Tem agentes penitenciários, aproximadamente 500 ou mais, na cidade administrativa, em cadeira, reclinável, ar-condicionado, no bem bom, nunca abriram um cadeado de cela, lá, numa mordomia, e ocupando as vagas nossas, que somos analistas, fizemos concurso, temos nível superior, estamos capacitados para ocupar os cargos. Porém, os agentes ficam no nosso lugar, eles ganham mais, os analistas ganham menos, e não tem dinheiro para nomear os analistas. Isso é inadmissível. nosso concurso tem pouco tempo para vencer e nós queremos o nosso direito de ser nomeados. Assim como o juiz considerou o direito dos assistentes serem nomeados, o concurso é o mesmo. Como vai dar nomeação somente para assistentes e analistas, não? Nós somos 5 mil esperando nomeação. Nós não queremos, com respeito aos colegas, nós não queremos agentes penitenciários ocupando as nossas vagas, direito de todos, eles não serão dispensados, eles vão para as unidades, porque as unidades estão defasadas, falta profissional, fuga em todo que é lugar, porque tem poucos agentes. Tire esses agentes da cidade administrativa, abre as vagas para os analistas, libera para os agentes, tirem para as unidades, vai ajudar todo mundo. E nós queremos a nossa nomeação, que é nosso direito, a gente estudou, a gente passou e a gente quer o que é direito de todos. Obrigado. Eu peço a nossa consultoria, que conforme aqui denúncia da Rosana Marques, possa também aportar requerimento, solicitando à secretaria que proceda o fim do desvio de função, onde agentes sócio-educativos estão sendo desviados para funções administrativas, ocupando os cargos de analistas e assistentes prisional e sócio-educativo. Ok, tudo bem. Deputado, se o senhor me permite mais uma vez, o senhor mandou um requerimento no ano passado, justamente por solicitação minha, da questão dos agentes em díspito de função na cidade administrativa, não sei se o senhor se recorda, mas eu tenho entrado em contato com o Ministério Público, já passou o prazo do Estado responder, o Estado não respondeu e, pelo jeito, não vai responder. Por quê? Porque eles não têm argumento. Como que eles vão justificar 500, 700 agentes penitenciários sentados numa cadeira, no ar-condicionado, dentro da cidade administrativa, se lá não é um presídio? Ok, Rosa. Vamos, eu pediria à assessoria da comissão que levante o requerimento anterior para que a gente possa reforçar, não só junto à Secretaria, à Suase, à Suap e também ao Ministério Público. Reforçar essa cobrança, mas eu preciso que a comissão levante o despacho do requerimento anterior. Vamos chamar agora a senhora Luzana de Assis. É isso? Por gentileza, Luzana. A senhora tem a palavra. Bom dia a todos, bom dia ao deputado, à mesa e a todos que estão presentes. Eu queria falar sobre o assédio. Eu sou uma vítima real do assédio. A primeira ação que houve depois que a sua lei foi promulgada foi a minha. No entanto, já se passaram mais de cinco anos e eu nunca obtive resposta nenhuma da Suase. O que eu tive como resposta foi um não pagamento do ADI para uma nota baixa de avaliação de desempenho. Eu sofri seis sanções ao todo. Remoção, não pagamento do ADI, atraso de promoção, atraso de progressão. E, além disso, ainda houve um documento anexado à minha pasta do qual fala de todos, de tudo o que houve da forma como o diretor quis entender. Até para tirar esse documento está sendo difícil. Há dois anos eu estou pelejando com a secretaria, com a intervenção do sindicato, com a intervenção de todo mundo, para a retirada desse documento e o documento não foi retirado da minha pasta. Eu tenho dois processos administrativos de assédio moral do qual não foi resolvido nada. Muito me espanta a Gisele chegar aqui e dizer que a secretaria se dispõe a resolver, sendo que eu fui na corregidoria, a corregidoria jamais me deu resposta, eu entrei com uma ação por via judicial não obtive resposta até então. Então, assim, deputado, eu sinto muito em dizer isso, mas a lei do senhor é muito bonita, é muito bacana, mas para a Suáza é uma lei morta. Eles debocham, tripudiam, humilham o agente e não fazem nada. Eu adoeci, eu fui punida, se eu somar em somatório total de verbas hoje economicamente, eu perdi uns 15 mil para lá de dinheiro. E o que houve com esse diretor? Hoje ele está na cidade administrativa, ele é coordenador do centro de integração... Como é o nome do diretor? Leonardo. Tem o sobrenome dele? É... Leonardo Ricardo, é isso? Leonardo Ricardo, isso mesmo, o próprio. Ele tinha seis processos na época administrativos, nenhum, nenhum sequer foi apurado. A minha remoção saiu no exato momento que marcaram a minha audiência de assédio moral. E eu só queria uma posição da doutora Gisele já que a Suase tanto defende o agente, tanto apoia a não atuação do assédio dentro das unidades. O que foi feito? Porque esses novos empréstimos, eles são feitos porque as remoções do qual eu fui vítima foram declaradas pelo Tribunal de Justiça ilegais. Como não se pode mais fazer remoção, se faz o dito empréstimo e ameaça o agente. Caso você não vá, você não terá salário, porque isso é ordem, veio da secretaria, veio de não sei quem. Então, assim, eu queria saber o que a Suase faz em prol do servidor, porque até então eu tenho oito anos de sistema, eu só vi o servidor sofrer, o servidor ser humilhado o tempo inteiro e nunca vi punição para o gestor nenhum. Eu queria uma resposta do que acontece, aonde está o meu processo e outra, eu documento tudo, senhor deputado. Se o senhor pegar o meu processo, você vai cair para trás de ver as barbaridades que foram feitas comigo. Eu fui punida por recusar a levar a adolescente que assassinou a esposa de um traficante na casa dela, porque a mãe dela tinha mudado duas ruas para baixo e eles queriam me obrigar a fazer esse escolta e eu disse que não faria. O diretor foi lá e puniu. E outra coisa que eu não entendo do sistema, há momentos que você pode ser pedagogo e há momentos que você tem que ser segurança, é a conveniência do diretor. Hoje, a gente tem uma falta de identidade, porque a gente não sabe o que a gente é. eu, enquanto servidora, após oito anos de trabalho, eu não sei definir a minha profissão nem a minha carreira. Era só isso. Agradeço a Luzana e eu vou pedir a Luzana que depois vá até o meu gabinete com a cópia desse processo que eu quero fazer, quero atendê-la pessoalmente lá no meu gabinete. você vai ligar depois para a Carla, minha secretária, e vai agendar. Aqui eu já estou com dois assessores acompanhando aqui. E eu quero pessoalmente acompanhar o seu caso. O jurídico do gabinete estará à sua disposição, mas eu quero que a nossa consultoria e a nossa assessoria da comissão já separe as notas taquigráficas com a sua fala apartada, apartada, para que a gente vá inclusive à promotoria de direitos humanos cobrar uma posição mais firme da promotoria de direitos humanos. Todas as vezes que eu tenho denúncias de servidores aqui na comissão e violação de direitos humanos, porque isso é violação de direitos humanos, diga de passagem, seja principalmente porque a violência psicológica ela não ela ela não é perceptível facilmente porque ela é feita, né, e a lei do assédio moral ela trata isso de forma muito inteligente a forma que nós amarramos a lei porque ela é escamuteada ela é sorrateira ela é velada essas perseguições eu quero pessoalmente te acompanhar na promotoria eu, deputado Sargento Rodrigues presidente da comissão nós vamos marcar e vamos lá na promotoria porque toda vez que eu convido a promotoria direitos humanos para acompanhar esse tipo de audiência eles não vêm mas toda vez que a comissão de direitos humanos da assembleia convida para debater uma violência praticada pelo agente de segurança seja ele agente PTCA, assólito policial civil militar aí eles vêm então quando o agente de segurança é autor da violência ou da violação ele vem eles a promotoria comparece mas quando é o contrário eles não comparecem e eu já disse isso a doutora Mônica que é a coordenadora da promotoria falando doutora Mônica eu fico de boca aberta ou será que nós podemos entender que o jargão o jargão popular que direitos humanos é só para para bandidos eu não quero fazer essa interpretação até na qualidade de operador do direito então eu já estou com ele em mãos aqui o requerimento comissão de segurança pública atendendo o requerimento do deputado sargento Rodrigo deputado João Leite aprovado na 13ª reunião extraordinária da comissão em 11 de outubro de 2017 solicito que seja encaminhada a secretaria de estado de segurança por administração prisional pedido de providência com vista apurar casos de desvio de função e assédio moral no âmbito do sistema prisional e sócio-educativo do estado inclusive com a aplicação de penalidades prevista na lei 14.184 que dispõe sobre o processo administrativo então está aqui inclusive só que este requerimento eu queria depois que a Luzana de Assis conversar aqui com a assessora Flávia Pinheiro eu quero o nome completo o telefone de contato para ver se ela identifica a sua fala o requerimento aqui parece que foi mais no ponto genérico eu quero eu não quero um requerimento genérico e olha para vocês verem nós estamos tratando aqui de assuntos que eu tratei que nós tratamos aqui o deputado João Leite no dia 11 de outubro de 2017 é bom que a Gisele tenha essa noção as denúncias continuam sendo reiteradas são denúncias que continuam a prevalecer dentro do sistema alguma coisa tem que ser feita o governo precisa urgentemente chamar esses diretores de unidades tem que ter cursos tem que ter uma qualificação melhor para esses diretores não pode ser assim não pode eu dei o exemplo aqui da audiência onde a servidora tinha que urinar numa lata não poderia sair da guarida por quê? porque era perseguição explícita mas eu quero discordar apenas de um ponto de tudo que a nossa companheira Luzana de Assis disse antes da lei não existia a tipificação da conduta e a prescrição da sanção hoje tem hoje tem a lei que você pode usar e eu disse aqui eu disse aqui com clareza o exercício você só obtém o direito na prática numa cobrança constante da aplicação da lei é isso que Ering nos ensinou na sua obra a luta pelo direito é numa disposição ininterrupta para a luta é isso que o jurista falava e quando li a obra eu vi que ele estava totalmente coberto de razão você tem o direito você não exerce você não cobra o direito então por mais que a lei seja ignorada pelos gestores da Soaz ou de qualquer parte da administração pública ela é uma lei você vai acionar o MP você vai acionar o judiciário que você vai acionar o cidadão inclusive do ponto de vista por danos morais pelo estrago que ele está fazendo agora eu estou vendo Luzana que o seu caso é um caso que precisa ser cuidado de forma apartada e não de forma genérica você precisa ter um cuidado especial eu só espero que a a nossa representante que a senhora Gisele Cirilo possa entender as suas palavras aqui possa tratar do assunto de forma apartada porque é grave o que ela está falando eu vivi isso viu gente sabe bem que esse zero quando você falava eu lembrei quando nós fomos expulsos da PM na greve 97 depois trocou o governo saiu a zereda e entrou Itamar Franco em 99 porque é assim viu gente a gente tem a opção de trocar governo né porque nesse aí já demonstrou que trabalhador pra eles e nada não serve já demonstrou claramente então nós fomos anistiados com a emenda constitucional 39 de 2 de junho de 99 foi a única vez que eu votei em causa própria eu votei a emenda e eu era um dos anistiados já estava ocupando o cargo de deputado desde fevereiro de 99 só que nós fomos desmembrados bombeiro da polícia militar porque o bombeiro pra quem não sabe era dentro da polícia militar ele era batalhões dentro da polícia militar nós desmembramos bombeiro da PM e os anistiados expulsos da PM foram para o bombeiro só que lá as pastas continuaram com o carimbão anistiado grevista de 97 é o que eu estou vendo na sua pasta punição não é eterna Brasil não tem pena perpétua mas na verdade ela nem foi punida ela foi assediada e colocaram isso na pasta dela não ela foi punida sim ela foi punida indiretamente não ela foi punida ela não foi punida às vezes com a sanção escrita mas punida do ponto de vista financeiro punida do ponto de vista do aspecto psicológico do sofrimento psicológico punida da resistência aos autos administrativos que a gente é punido você resiste aos autos durante o assíndio de câncer você passa raiva você tem que sair do seu local aquilo te deixa angustiada você não dorme direito e é isso que o legislador estadual tentou compilar edificar a conduta na lei do assédio moral eu expressei mal ela não foi punida dentro da legalidade não é dentro da legalidade fizeram ao repio da lei fizeram a margem da lei eu ouvi uma palestra aqui da ministra Carmem Lúcio uma vez que eu nunca mais esqueci e eu que sou servidor de carreira você está vendo Luzana que não foi por um acaso que eu fui autor da lei não é por um acaso é porque a gente sofreu na própria pele é diferente quando a gente sofre quando a gente passa pelas circunstâncias e aí você entende o que o servidor está sentindo de vez em quando eu ouço umas críticas de servidor do sócio educativo do agente penitenciado achando que eu não conheço das demandas de vocês mas é o neófito o cidadão que entrou ontem que nem sabe a trajetória do deputado que não conhece a história do deputado que não conhece tudo que o deputado esse dia mesmo eu tive que responder um até mais duramente eu perguntei pra ele se ele sabia quem é que negociou o último salário dele se lá tinha algum sindicato na negociação não quem falou em nome foi eu essa última negociação de 101% de 2011 não tinha nenhum sindicato do sócio educativo ou sistema prisional na mesa de negociação não os únicos sindicatos que tinha era a associação da PM do Bombeiro quem estava lá e falou em nome de vocês foi eu aí o cidadão vai lá e faz uma crítica aguda você vai pensar que esse cidadão aquele cachorro aqui perdido no sentido perdido viu gente vai interpretar mal que não sai de um lugar está mudando para outro no meio do caminho ele cai aí não sabe para onde é que vai e agora vou para onde está na metade do caminho estão se impedidos na crítica eu vou falar uma coisa para vocês vocês gravem gravem mesmo de 99 até agora todos os benefícios todos eu estou afirmando todos os benefícios que servidores da segurança pública obtiveram sócio educativo sistema prisional polícia civil polícia militar e bombeiro todos ou eu sou autor da lei relator da lei ou estava à frente negociando todos como é que é deputado todos eu estou afirmando todos essa lei aqui que determina 40 horas de vocês foi em 2004 o que vocês conquistaram nesse governo de benefício até agora só prejuízo nem vocês e nem servidor nenhum da segurança nenhum nenhum benefício até o último concurso que esses bravejar foi feito em qual governo o governo anterior ah porque nós estamos resolvendo cadê o concurso cadê o concurso teve novo concurso na Suárez sistema prisional não nada vocês não obtiveram um único benefício nesse governo agora sofrimento vocês tiveram muito e estão tendo até hoje basta a fala de vocês aqui e a fala não é só a minha eu vou passar a palavra a nossa representante aqui a senhora Gisele Cirilo que é superintendente de atendimento ao adolescente que neste ato representa a senhora Camila Barbosa Neves subsecretária de atendimento sócio cativo para que ela possa se posicionar enquanto representando o governo que ela possa falar sobre os relatos que ela ouviu aqui talvez ela tenha alguma orientação de governo alguma sugestão algum encaminhamento que possa inclusive minimizar a expectativa e o sofrimento que vocês estão trazendo aqui agora é bom que o assédio moral Denilson já foi registrado aqui em outubro do ano passado outubro do ano passado e o assédio continua em todos os lugares todos polícia civil polícia militar bombeiro sistema prisional sócio cativo educação não tem um não tem um que eles não estão perseguindo ameaçando cortando ponto esculachando transferindo não tem uma área só falar vai fazer greve pronto aí começam as perseguições vai reivindicar começam as perseguições eu achei que o Partido dos Trabalhadores Denilson iria lidar com esse problema de forma muito melhor do que o PSDB que o PMDB que o PTB todos nós eu acho que todos nós achamos o Partido dos Trabalhadores então a senhora tem a palavra é bom eu eu o que a gente percebe de fato pela fala dos servidores né que pediram a manifestação é que de fato a pauta mais premente dessa audiência pública são as situações reportadas como assédio moral e eu eu penso que não há nenhuma outra manifestação que seja pertinente diante de um contexto desse que seja de fato e aí é uma solicitação realmente de que essas situações sejam reportadas aos canais competentes eu tenho dado aqui de que no ano de 2017 a SESP recebeu pelo fluxo normal diante da apresentação a ouvidoria geral do estado aos canais de ouvidoria aos canais que tem destinação própria para receber esse tipo de denúncia três denúncias de assédio moral que foram desdobradas em processos e aí há uma comissão prévia para se dirimir a questão e isso pode seguir como a instauração de fato de um processo então diante de todas as situações que foram reportadas aqui é um número muito discrepante eu sou deputada servidora de carreira do estado ingressei na Secretaria de Estado de Defesa Social em 2008 por um concurso público tenho aí dez anos no estado estou na SUASE já há oito anos e algumas situações que foram reportadas aqui me causaram estranhamento no sentido de nunca terem chegado de maneira formal à gestão da SUASE é claro que tudo que foi dito aqui de fato tem um peso muito grande a gente sabe que os servidores lidam com o medo de serem acossados pelo gestor direto com o medo de eventualmente receberem uma punição informal vamos dizer assim com o medo do ostracismo dentro da instituição que estão a gente sabe que isso é uma realidade e que isso é um dificultador de que esses fatos efetivamente se encaminhem como denúncias que virem processos e que dêem à administração pública a oportunidade de cumprir o seu dever que é de sanar esse tipo de irregularidade agora é preciso que essas barreiras se vençam a gente tem aí no estado um aparato uma série de canais voltadas ao servidor para esta finalidade para a apresentação dessas denúncias então a orientação e aí eu digo até muito mais do que como uma representante da instituição embora esteja aqui nessa condição como uma servidora pública é de que esses canais de fato sejam utilizados porque aí eu tenho que dizer deputado que me causou muita estranheza discrepância entre o número de denúncias encaminhadas à SESP por meio da ouvidoria geral do estado que culminam em processos por assédio moral e os fatos que foram relatados aqui nós temos hoje no sistema servidores efetivos mesmo servidores contratados que tem representação sindical sindicatos atuantes que estão muito próximos dos servidores e que servidores que tem muito clarificado aquilo que é o seu direito aquilo que é a sua atribuição falou-se aqui da falta de identidade eu acho que sem que a gente queira entrar numa seara ideológica que eu acho que não é a proposta da audiência absolutamente não é pertinente que se faça isso aqui independentemente de termos questões de afirmação de identidade como uma categoria que precisam sim ser construídas e estarem muito claras muito pacíficas no contingente de força de trabalho a gente tem uma série de leis a gente tem uma série de instrumentos normativos a gente tem procedimento operacional padrão a gente tem o estatuto da criança e do adolescente a gente tem as leis que disciplinam a carreira e que deixam muito claro aquilo que pode ser feito e aquilo que não pode ser feito então a partir do momento que o servidor lida com a ingerência do seu gestor direto lhe propondo lhe convidando como o colega ali atrás a expressão usada pelo colega ali traz propondo convidando determinando e qualquer verbo que couber aqui qualquer ação que não esteja abarcada dentro da lei dentro dos instrumentos normativos que disciplinam a atuação do servidor esses canais tem que ser utilizados agora deputado com relação a situações específicas que foram colocadas de processos que eventualmente já tenham sido instaurados e que ainda estejam cadentes de resposta eu me comprometo a levar a secretaria e a responder a essa comissão inclusive com a intermediação dos sindicatos eu acho que inclusive honrando a questão da transparência é importante que os sindicatos acompanhem isso o efetivo retorno se não da conclusão da tramitação do processo em que ponto se encontra a tramitação o que de fato foi apurado o que de fato não foi apurado então eu acho que com relação ao assédio moral são essas as colocações que me cabem nesse momento agora com relação a algumas outras questões que foram colocadas aqui e que de fato tem um impacto muito preponderante na qualidade de trabalho no exercício da função dos servidores eu acho que a questão da carteira funcional é uma questão muito premente que foi colocada aqui várias vezes por vários colegas a gente vai ter dentro dos próximos 15 dias aproximadamente já foi encaminhado inclusive para a secretaria de governo com essa finalidade a publicação do instrumento normativo que disciplina a confecção a elaboração e a distribuição dessas carteiras funcionais então nos próximos meses os servidores já começarão a receber a identidade funcional como o Alex disse aqui no início nas suas considerações iniciais a resolução que disciplina o fardamento foi publicada na última semana e com relação as viaturas e aos veículos a primeira coisa que eu gostaria de colocar se os servidores são orientados ou proibidos ou coagidos ou o que quer que seja a utilizar ou não utilizar veículos dentro do que é disposto para essa utilização para a condução para o acompanhamento ou para a escolta dos adolescentes essa situação tem que ser objetivamente reportada de qual unidade nós estamos falando de qual gestor que nós estamos falando que determina isso é um fenômeno generalizado não é o servidor que é convidado convocado coagido ou o que quer que seja a fazer uma atividade de acompanhamento ou de escolta de maneira irregular de maneira diversa ao que é disposto no procedimento operacional padrão em qual unidade isso acontece qual é o gestor que está fazendo isso com qual servidor é preciso que isso chegue a gestão e aí deputado entenda eu não quero de maneira nenhuma preterir da importância dessa arena que se constitui numa audiência pública eu acho que é importante que o sistema seja publicamente discutido isso aqui é uma política pública mantida com recurso do erário destinado à sociedade então eu acho fundamental que as políticas públicas e todas as situações que as permeiam sobretudo as situações funcionais porque nenhuma política pública se constrói sem o servidor que elas sejam publicamente discutidas mas a gente não pode ficar na generalidade dessas arenas eu volto para a Secretaria de Estado de Segurança Pública com uma enxurrada de fatos muitos deles muito graves mas o que que isso se desdobra na vida da administração pública a gente precisa ter esses fatos objetivamente declinados para que eles possam ser apurados e para que os responsáveis sejam punidos para que a lei seja aplicada aos responsáveis então é é o que eu tenho a dizer a respeito mas retomando a questão dos veículos a Secretaria de Estado de Segurança Pública está em processo de adesão a um registro de preço para que a gente possa o mais rapidamente possível prover as unidades de viatura de maneira que viabilize que a gente proceda a manutenção e o conserto daqueles veículos que são passíveis ainda de manutenção de conserto que podem retornar a utilização das unidades com segurança para as pessoas que deles se utilizam e para recompor o número da frota das unidades eu acho deputado que no que concerne a Secretaria de Estado de Segurança Pública dentro das pautas dentro das questões que aqui foram levantadas eu acho que são esses os esclarecimentos que me cabem agradeço só peraí porque não pode ser feito desse jeito peraí só um minutinho eu quero agradecer aqui as colocações feitas pela nossa representante do governo senhora Gisele e dizer o seguinte a senhora tem razão com relação a questões Gisele que diz respeito as colocações que são generalizadas a denúncia ela tem que apontar o autor da denúncia e a conduta praticada pelo autor da denúncia não obstante existem várias questões que foram colocadas aqui que são no âmbito geral mesmo procedimentos diretores aqui foi colocado Justinópolis por exemplo foi colocado aqui Justinópolis está acontecendo isso e isso problema da carteira já explicou é um problema que atinge a todos o problema sobre a carga de travaço a questão da carga horária de trabalho a desobediência é questão realmente que abrange a todos a falta de viatura para o cumprimento da missão rádio isso são questões estruturais são logísticas colete balístico em determinadas situações que vão ser feitas que a administração pública tem condições de ouvir de levar e de falar olha gente isso aqui traz desgaste à toa numa audiência pública da assembleia que pode ser aperfeiçoada essa política pública que pode ser melhorada esses instrumentos que ficam à disposição dos servidores porque são questões olha aqui isso aqui é carteira funcional é é um cartão parecendo um cartão de crédito tem até um chip aqui isso é uma vergonha nacional dizer que isso aqui é uma identificação funcional do servidor isso precisa ser aperfeiçoado a senhora já deu a resposta nos próximos 15 dias já existe o procedimento interno mas o que a gente não pode é realizar uma audiência pública isso foi cobrado em outubro do ano passado foi cobrado e a gente não ter uma resposta o governo precisa ter e eu não estou falando da senhora especialmente eu estou falando até do escalão do primeiro escalão de governo precisa ter um pouco mais de responsabilidade com essas questões porque muitas vezes o que acontece com o secretário ah não vou lá não senão vou ser muito cobrado eu vou mandar aqui uma outra servidora nossa para ir lá me representar e a senhora vem com absolutamente cumprindo fielmente o papel da senhora mas a senhora tem um limite de esfera de decisão então o que a gente faz o apelo a senhora é que realmente a senhora demonstre para eles a gravidade dessas questões há o assédio moral igual a Rosana colocou aqui ela tem um caso específico ela já colocou isso fica mais fácil para a senhora levar o nome da servidora está aqui e os servidores vieram aqui com a coragem de dizer o que está acontecendo questões algumas genéricas mas que abrange a todos e a outras pontuais a outras situações pontuais determinar que o cidadão vá lá fazer uma escolta sem uniforme olha porque infelizmente Gisele eu quero te dizer assim é em que pese ter inclusive autonomia como presidente da comissão e como parlamentar até de fazer provocações do ponto de vista de governo e até mesmo na questão política mesmo mas o que se vê aqui é uma realidade que está constatada e o apelo que eu faço é o seguinte olha o governo precisa ter uma atenção porque muitas vezes questões menores vão minando vão minando 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 o governo de tal forma que ele vai perdendo cada vez mais a credibilidade porque olha não tem uma funcional servidores pedem 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 não chega estou aqui com uma denúncia acabou de chegar aqui olha olha essa denúncia aqui senhores recado do diretor do CEIP Dom Bosco então aqui já está diretor do CEIP Dom Bosco para os agentes que não queiram fazer escolta porque o carro estava sem freio sem condições é o áudio aqui quer ver? o pessoal acabou mandando o áudio para o Barbosa de qualquer forma se você quiser até mandar esse áudio para a equipe ou se quiser divulgar o que eu estou te falando é louvável ter a atitude dele de qualquer forma de preocupar com os companheiros não estou dizendo de contrário a isso não mas é isso infelizmente o que a gente tem agora é o que a gente tem segunda-feira a gente vai poder ter uma resposta melhor inclusive no gabinete se para se não para a viatura a gente já mandou documento para lá inclusive o Barbosa ajudou na confecção desse documento eles estão cientes disso só que é isso você é bem taxativo você pode até realmente reproduzir o áudio não quer rodar no carro ninguém é obrigado a rodar no carro não vai lá para dentro trabalhar está cheio de serviço se não quer rodar a gente desloca a corrida lá para dentro e não faz saída e o cara vai trabalhar está cheio de serviço agora sim eu acho pertinente a gente pegar uma viatura inclusive as duas mesmo que elas estão com uma condição ruim que a gente faça essas saídas mais próximas talvez dentro de UPA independente de assinar documento porque eu não sei qual é o sentido disso ninguém está querendo atentar contra a vida de ninguém mas esse é o nosso recurso então assim a gente lá dentro também se a gente recusar fazer nosso trabalho porque a gente não tem rádio se a gente recusar fazer as coisas porque a gente não tem o material a gente sabe que futuramente a gente pode responder por isso também então assim não quer rodar não quer trabalhar na corrida vai lá para dentro então assim a gente vai organizar acho que a Juliana também já mandou uma mensagem para o gabinete falando disso inclusive desse documento que o Barbosa mais um que confeccionou e é isso não está satisfeito tem outra coisa para o cara fazer ninguém é obrigado inclusive ninguém é obrigado de entrar no portão se ele quiser trabalhar ele também não precisa não essa é uma ideia dele dele de todos não estou falando só para ele o servidor sabe da obrigação dele mas é só para te passar se você quiser divulgar para o pessoal e valeu e boa noite para você até mais bom isso demonstra ao meu ver é demonstra claramente o despreparo do diretor do CEIP quando ele acha que o servidor deve fazer as coisas ao repio da lei o diretor lembra que existe um Código Nacional de Trânsito você não pode sair com os pneus careca ou com sem freio na viatura você coloca em risco primeiro a vida do servidor e quando você coloca a vida do servidor você coloca também do custodiado eu disse aqui antes quando você agente de segurança penitenciário ou sócio-educativo está levando um cidadão ali custodiado você é o Estado você que está protegendo ele se qualquer beliscão arranhão que ele sofrer lesão é você que será o responsável não é o diretor que está sentado na cadeira dele lá dando as ordens não é você porque é assim que funciona a administração pública você vai individualizar a conduta e falar é você você que estava na viatura você e você e você então é vocês dois ou três é quatro agora se o cidadão fala olha eu não posso sair na viatura sem freio ah não lógico vai realocar ele vai realocar dentro da função dele não tem problema nenhum problema nenhum mas não pode é querer obrigar é isso uma coisa Gisele eu vou repetir para a senhora eu tenho notado ao longo de várias audiências públicas o sistema prisional e sócio-educativo carece muito de qualificar seus diretores mas carece muito tem cada diretor que faz cada coisa da sua cabeça assim que ninguém imagina essa mesmo que eu falei com você aqui na audiência dele mandar a gente penitenciária em Nova Serrana urinar numa lata fazer suas necessidades não deixava ela sair para tomar uma água sim tem muitas denúncias graves que chegam diretores aqui por falta de qualificação por falta de conhecimento por falta de uma própria lei orgânica um estatuto que venha delinear a carreira que venha inclusive e isso é uma falha deste governo do governo anterior do governo anterior que não estabeleceu um estatuto uma lei falando olha a carreira é assim a forma de ingresso é assim o nível de escolaridade é assim a progressão na carreira é assim as atribuições são assim o código de ética de disciplina específico eu fui relator do código de ética da polícia militar em 2002 o novo código de ética nós enterramos um instrumento que perdurou por mais de 200 anos tudo via decreto eu fui o relator fui relator aqui de todas as leis da polícia civil que passou aqui por mim lei complementar 84 113 129 todas eu acabei com o famigerado quadro suplementar está aqui o Denil o presidente do Sindipol ele sabe o que foi esse avanço mas a administração tem hora que é lenta demais tem hora que ela é lenta demais então carece de uma uma lei um estatuto uma lei orgânica que fala olha o agente penitenciário ou o salto educativo tem essa função um código de ética específico não a lei do estatuto do servidor público porque vocês lidam com coisas muito diferentes ali é um genérico para todos os servidores que não deve ser aplicado em vocês lá não tem escolta de adolescente ou de preso não tem muralha não tem arma não tem nada disso lá não tem essa previsão então falta muito só que algumas questões essa aí é uma questão maior é uma questão que é a iniciativa do executivo mas faltam algumas questões elementares está aqui a lei olha aqui a lei no artigo 7 não fala o ocupante de cargo da carreira de que trata esta lei cumprirá cargo horário de 40 horas semanais em regime de dedicação exclusiva lei 15.302 de 10 de agosto de 2004 cumpra a lei quando eu falei lei eu acabei naquela intervenção que eu fiz anterior eu esqueci de explicar para vocês quando o legislador fala lei ele está falando de norma geral abstrata ele não está falando de decreto memorando portaria ofício circular resolução ou como diria o meu né grandissíssimo Celso Santoro bandeira de medo ou queijandos é lei norma geral abstrata votada por parlamento não é da gaveta do diretor não não é um memoranduzinho a resolução feita por diretor não diretor não é legislador secretário de estado não é legislador no exercício do cargo não ele pode até ser legislador deputado licenciado mas no exercício do cargo ele não é legislador legislador é aqui então são essas questões que a gente precisa carteira funcional é uma coisa simples cumprimento da carga horária que já está na lei é uma coisa simples de fazer cumprir porque a lei já está clara e qualificar melhor seus diretores para mim é fundamental gente eu estou calejado de receber denúncia contra diretor do sistema prisional e sócio-educativo como tem gente enrolada matrifusa e achando que unidade prisional e sócio-educativo é feudo de sua propriedade romper com isso por isso rompam com medo e uma coisa a Gisele tem razão faça por escrito aponte a falha vá aos canais competentes façam isso mas faça sem medo porque se ficar aprisionado no medo o resto da vida vocês não vão mudar nunca tem o fato você não pode inventar você não pode criar da sua imaginação foi perseguida foi desmoralizada foi sofreu assédio tem ali aconteceu o fato põe no papel gente mas não fique com medo não que isso é ruim e é ruim inclusive para ela ou para para o órgão de correcional chegar e falar assim identifica a conduta quem fez quem praticou o dia a hora o local dos fatos descreva a conduta desse dessa pessoa que praticou aqui ó mais uma não sei se eu estou entendendo bem São Jerônimo unidade agentes sócio-educativos femininos são obrigadas por meio de memorando da SUASE a aceitarem adolescentes travestis na unidade e realizarem procedimentos de revistas escolta e acompanhamento olha está vendo situação vergonhosa e que desrespeita a pessoa do sexo feminino tem razão uma coisa é entendimento outra coisa é uma forma de tratamento que as pessoas querem dar no âmbito social um costume social outra coisa é dentro do serviço público lembra aí até porque não é mulher pois não Gisele por gentileza com relação a essa denúncia especificamente é porque da da SUASE essa questão nos chegou a primeira coisa deputado que eu tenho que colocar eu acho que algumas discussões que nós fazemos elas não podem ser se tratando de uma política pública que atende adolescentes em cumprimento de medida sócio-educativa e eles só entram no sistema por uma porta que é uma decisão judicial é uma condenação ao cumprimento da medida muito embora não se goste muito de usar a expressão condenação mas não há outra é isso mesmo eu acho que algumas discussões não podem ser feitas a revelia do sistema de justiça que é quem coloca de fato os garotos e as garotas dentro do sistema existe hoje a gente só tem uma unidade para cumprimento de medida de adolescente do sexo feminino que é aqui em Belo Horizonte o São Jerônimo existe hoje um entendimento que é todo pautado numa discussão nacional que eu também acho que não é a arena da gente recorrer a essa decisão que isso inclusive foi objeto de uma decisão do Supremo Tribunal Federal não para adolescentes especificamente mas enfim para o público do sistema prisional é que o sujeito cumpre a medida numa instituição e que a sua orientação de gênero é que determina a instituição em que ela cumpre isso aí eu estou dizendo isso não é cartola do executivo existe uma construção que inclusive chegou no judiciário chegou no STF e o STF assim se manifestou esse calma esse é o primeiro ponto o segundo ponto é e aí eu estou dizendo e eu gostaria que a situação me fosse reportada inclusive com com a apresentação deste documento porque existe hoje um procedimento operacional padrão que disciplina o procedimento de revista a situação quando nos chegou na SUASE a orientação da superintendência de atendimento foi de que a revista fosse realizada conforme preconiza o procedimento operacional padrão porque aí eu como servidor como superintendente como servidora efetiva não poria o meu nome num papel que dispusesse um procedimento frontalmente contrário ao que disciplina o instrumento normativo da subsecretaria em que eu estou agora se vai haver a necessidade de adequar isso ou aquilo em razão do entendimento do judiciário de como caminha a política pública eu acho que é uma questão que tem que ser discutida com a categoria num segundo momento que talvez tenha reflexo no procedimento operacional padrão e pelo que a gente percebe do andamento da construção da política e dos entendimentos judiciais vai haver mas a orientação da SUASE é esta se você tem um documento que dispõe no sentido contrário eu gostaria de te pedir a fineza de me apresentar este documento ainda hoje tá tá pera espera não o que eu estou é é não 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 deixa eu esclarecer só uma questão não só é só uma questão a nossa a nossa orientação é de que o servidor não seja constrangido a fazer qualquer procedimento de segurança a revelia do que disciplina o pop se há um documento originado na SUASE na direção ou o que quer que seja que contraria alguma disposição eu gostaria que este documento me fosse apresentado agora se há a necessidade de a gente tratar especificamente essas questões de identidade de gênero aí eu estou me colocando à disposição para que a gente trate isso mas se está havendo algum constrangimento ilegal ilegal e em contrariedade ao que a gente tem disciplinado para o procedimento de revista que é isso que está escrito na denúncia que o deputado tem um documento frontalmente contrário ao que está estabelecido para o procedimento de revista eu pediria que esse documento me fosse apresentado é isso ok gente gente aqui é o seguinte se o STF pelo menos informações que chegaram aqui pelo Gisele determinou esse acolhimento por questão de gênero e é entendimento não é uma lei mas é uma decisão do Supremo da mesma forma a gente também tem o direito também de não porque se ah eu sou o adolescente infratou é travesti ele não quer que o o agente sócio-educativo masculino dê busca também da mesma forma a agente feminina também pode ser recusado à busca porque ela também está na mesma situação de constrangimento se ele alegar constrangimento de um lado a servidora alega constrangimento do outro mas é bom que ela a Gisele está aqui ela está recebendo a denúncia através da comissão o fato realmente tem que respeitar a agente feminina se ela também ela não quer passar pelo constrangimento porque na verdade em que pese esse entendimento lá nós sabemos que geneticamente nós sabemos o que a pessoa é pelo menos geneticamente uma coisa é a questão a opção e a opção vem daqui ela não vem do ponto de vista genético ela tem uma do ponto de vista biológico ela nasceu naquela circunstância a pessoa que eu estou me referindo a agente também tem o mesmo direito e falar olha eu também não vou dar a busca agora não pode é o diretor lá não ter esse bom senso e falar não vai na marra e constranger a agente penitenciária e se constranger vocês já sabem o que tem que ser feito mas é porque não cabe esse tipo mas não cabe em audiência pública não cabe pode se for rapidinho pode porque nós já vamos caminhar para o encerramento mas tem que ser muito breve e volto a falar o nome por causa das notas está aqui grávida bom eu só queria falar em defesa da colega meu nome é Juliano sou agente do CSA agente de segurança socioeducativo em determinamento em resposta que a Gisele falou ali se existe algum descumprimento da lei eu queria citar a lei do próprio sargento Rodrigues aqui que fala o servidor público ele não pode ser obrigado a fazer algo que ele não tenha sido treinado a fazer vocês foram treinados a lidar com um adolescente ou adolescente que tenha essa identidade de gênero então vocês não são obrigados nem por memorando nem por circular a dar geral neles a resposta é essa então está em descumprimento da lei o pop não fala em momento algum de adolescente que tenha gênero antigo pop e tem outro o pop ele não foi construído com a nossa ajuda o Alex tentou por várias vezes a gente fazer uma construção do pop aqui e a gente não pôde dar muita opinião no pop a gente deu opinião mas não foi levado em consideração ok gente só isso obrigado as intervenções sempre passam pela presidência dos trabalhos viu então é regimental isso a gente tem que ter esse contorno nós elaboramos alguns requerimentos aqui não temos coro para votação né o regimento fala em três deputados mas já vou chamar uma extraordinária para amanhã às onze e meia para a gente votar esses requerimentos primeiro requerimento o deputado que subscreve requer de vossa serença de serviços regimentais seja encaminhada ao centro de apoio operacional das promotorias de justiça de defesa dos direitos humanos e apoio comunitário do mistério público em Belo Horizonte pedir providência para averiguar as denúncias apresentadas por servidores do sistema sócio-educativo do estado durante a audiência pública dessa comissão com a implementação das medidas administrativas e judiciais pertinentes de forma a garantir o respeito aos direitos fundamentais e sociais desses servidores requer ainda que seja encaminhada ao referido órgão as notas taquigráficas da quinta reunião ordinária dessa comissão que teve por finalidade debater a situação dos servidores administrativos do sistema prisional e sócio-educativo especialmente se refere às denúncias de prática de assédio moral e de perseguição bem como descumprimento do acordo estabelecido entre as categorias e o governo do estado no ano de 2015 para a regulamentação de carreira e a organização da carga horária desses servidores outro requerimento deputado que o subscreve requer que seja encaminhada a secretaria de estado de segurança pública o SESP e a subsecretaria de atendimento sócio-educativo e da secretaria de estado de segurança SOADES pedido por evidência para priorizar a averiguação das denúncias e o cumprimento das reivindicações apresentadas a essa comissão por agentes do sistema sócio-educativo do estado durante a audiência pública que exigem de maneira justa o cumprimento do acordo entabulado pelo governo do estado com a categoria no ano de 2015 requer ainda que seja encaminhado ou referido o órgão as notas taquigráficas da quinta reunião ordinária dessa comissão que teve por finalidade debater a situação dos servidores administrativos do sistema prisional e sócio-educativo seja encaminhada a secretaria de estado de segurança público SESP a secretaria de atendimento sócio-educativo da secretaria de estado da segurança SOADES pedido de providência para garantir as unidades sócio-educativas principalmente localizadas no interior do estado o fornecimento de viaturas apropriadas e em perfeitas condições de uso bem como rádio e demais equipamentos necessários à atuação e segurança dos agentes seja encaminhada a secretaria de estado de segurança SESP e a subsecretaria de atendimento sócio-educativo SOADES pedir de providência para regularizar de maneira definitiva o cumprimento da carga horária de 40 horas semanais pelos agentes do sistema sócio-educativo do estado conforme preconiza o artigo 7º da lei 15.302 de 2004 com a averiguação de responsabilidade de diretores de unidades pela exigência da sobrecarga de trabalho dos servidores em desobediência à previsão legal seja encaminhada a subsecretaria de estado de segurança pública e a subsecretaria de atendimento sócio-educativo SOADES pedir previdência para convistas a apurar os casos de assédio moral praticados contra os servidores do sistema sócio-educativo do estado os quais tem sido reiteradamente coagidos e submetidos a condições precárias de trabalho nas unidades com efetiva punição se for o caso de diretores e demais autoridades responsáveis considerando-se as várias denúncias trazidas a esta comissão durante a audiência pública na data de 3 de abril de 2018 seja encaminhada a subsecretaria a secretaria de estado de segurança pública e a subsecretaria de atendimento sócio-educativo SOADES pedir de providência para o imediato fornecimento de carteira funcional aos agentes sócio-educativo do estado considerando-se a mencionar a identificação ser primordial para o exercício das funções da categoria sobretudo durante a realização de escolta e demais atividades fora das unidades sócio-educativas que seja encaminhado a secretaria de estado da segurança pública SESP e a secretaria de sócio-educativo SOADES pedir de providência para garantir aos agentes de sistema sócio-educativo o pagamento das diárias e demais despesas ou cursos decorrentes do trabalho desenvolvido a exemplo de escolta e ou acompanhamento de adolescentes autores de ato infracional considerando os relatos apresentados a essa comissão durante a audiência pública no sentido de que os servidores têm sido obrigados a desembolsar pessoalmente esses valores no cumprimento de suas atividades e seja seja encaminhada a secretaria de estado de segurança pública pedido de providência para garantir a realização da formação e qualificação continuada por meio da escola integrada de segurança para os agentes do sistema sócio-educativo e sistema prisional de forma a propiciar-lhe as necessárias condições de realização de suas atividades do mesmo modo requer que seja implementada a formação pela mencionada escola dos respectivos diretores e gestores atuantes desses setores eu também ainda lembro a nossa consultoria que com relação ao caso da servidora Luzana que seja realizada a visita da comissão de segurança pública para que seja entregue notas taquigráficas das denúncias feitas pelas servidoras pessoalmente a coordenadora da promotoria de direitos humanos sobre o caso dessa servidora especificamente para o seu acompanhamento e providências legais pertinentes a presidência agradece a presença da senhora Gisele Celiro superintendente de atendimento ao adolescente do senhor Alex Batista Gomes presidente do sindicato servidores públicos do sistema sócio-educativo do estado de Minas Gerais ao senhor Ronan Rodrigues presidente da União Mineira dos agentes de segurança prisional do estado de Minas Gerais agradecemos a todas as servidoras e servidores agradecemos também registrando a presença do senhor Denilson Martins presidente do Sindipol sindicato policiais civis de Minas Gerais também que se faz presente a essa audiência pública eu queria fazer essa apelo da senhora Gisele para que leve com carinho já que a senhora é servidora pública efetiva então sabe do sofrimento de servidores diante da administração pública diante da ausência diante da tomada de decisão que muitas vezes ocorre a tomada de decisão é chamar para si a responsabilidade de solucionar algumas questões faça o apelo para que a gente não precise estar aqui novamente fazendo uma rediscussão de problemas já discutidos em audiência pública nós vamos acompanhar as respostas desses requerimentos eu peço aos senhores e as senhoras tenham certa paciência com as respostas oficiais que a Assembleia recebe porque aqui é um pouco devagar pelo menos os pedidos de providência são feitos mais rápido não são pedidos de informações então eles não precisam passar pela votação do plenário é uma deliberação mais automática da mesa e faremos o acompanhamento sistemático daquilo algumas questões que não foram colocadas aqui nesse momento depois no momento adequado numa reunião administrativa com a consultoria assessoria nós estaremos tratando de outros pontos que foram tratados aqui sem prejuízo nenhum podem ficar tranquilo porque se não antes de acabar aqui levantam a mão deputado faltou isso não porque não dá para compilar todas até porque os requerimentos não serão votados hoje serão votados amanhã ou na próxima terça-feira se amanhã suas excelências comparecerem para o coro nós votaremos requerimento se não eu aguardo as demais excelências na terça-feira da próxima semana cumprida cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convocos e dos convidados convocos membros para a próxima reunião extraordinária amanhã dia 4 de abril às 11h30 com a finalidade de apreciar a matéria constante na pauta determina a lavatura da ata